Bom dia a todos e todas, às 10 horas e 30 minutos, dia 21 de março de 22, na condição de presidente da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar denúncias e apurar interrupções do serviço de trens, atraso entre os horários de chegadas e partidas, superlotação das composições durante as viagens, acessibilidade, superlotação das composições durante as viagens, acessibilidade das estações, construção de banheiros, analisar as condições dos trens e estações, retorno do ramal Santa Cruz, central do Brasil, bem como aos danos sofridos pelos usuários relacionados à má prestação de serviços de transporte do estado do Rio de Janeiro e do Supervia. E contando com a presença, os senhores deputados a denominar. Bom dia, deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha, presente. Deputado Luiz Paulo Corrêa, presente. Meu relator, deputado Valdé Carneiro. Meu vice-presidente, deputado Eliomar Coelho. Dobro aberto os trabalhos da terceira reunião ordinária para a qual foram convidados. Secretário de Fazenda. Está presente o secretário de Fazenda? Chegou? Secretário não, representante. Representante. O secretário não veio, depois eu vou conversar com ele no telefone, para ele da próxima vez estar presente na nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Como convidado. Não veio na vez passada, hoje também não. Muito obrigado pela sua presença, mas vou solicitar a presença do secretário. Sim, sim. O secretário de Transporte, está presente? A Getransp? Presente. Agência Reguladora da Supervia? Supervia. Presente, Supervia. A senhora Priscila, assessora-chefe do Governador do Estado, e o senhor Haroldo, está os dois ali presentes. Representando também o nosso Tribunal de Contas, nosso muito obrigado. Agradecer também a Defensoria Pública, todos que prestam assessoramento permanente a essa comissão, como o Tribunal de Contas do Estado. Com o objetivo de dar continuidade ao debate sobre a questão do aumento tarifário do transporte ferroviário em 40% e as condições da má prestação de serviço pela concessionária. Bom, vou aproveitar aqui e vou dizer o nome das pessoas que estão presentes. O Felipe Ramos Gás, é o gerente da Câmara de Política Econômica e Tarifária da Getransp. Edpo Azaro, gerente da Câmara de Transporte do Aviário, da Cátara. Supervia Antônio Carlos Sanches, diretor-presidente da Secretaria de Transporte, André Luiz Ná, secretário. Alexandre, secretário de Mobilidade. Maurício Gomes, procurador. Raquel Lima, superintendente de concessões. Ela está aí, Raquel? Vou pedir... Vou botar a Raquel lá na pontinha, lá. Acomoda todo mundo ali, por favor. Da secretaria de Fazenda, está o Ilha dos Santos Vilar, que é assessor legislativo. E a Taíde, assessora. Bom dia. Cabinete do governador, Priscila, está aí presente. Que foi citado o seu nome na última, na nossa última etiva. O seu nome do Aroldo também, como sendo os responsáveis pelo governo do Estado na participação da questão do aumento tarifárico, né? Na discussão da questão desse aumento tarifárico. O nosso Eduardo Schouker, nosso defensor público sempre presente. E agradecer também ao Tribunal de Contas pela presença de todos vocês. Antes de mais nada, eu queria dar bom dia a todos. Tem algumas considerações que eu quero fazer logo no início, antes de passar para os meus nobres colegas e deputados, que vão ter a oportunidade de discutir a questão tarifárica, principalmente no dia de hoje. Por isso, apresenta os dois representantes do governador nessa manhã da nossa etiva. É o seguinte, que na cláusula segunda da área de concessão e exclusividade, era importante que o secretário de transporte, como todos os presentes, a Supervia também, né? Cláusula segunda, a área de concessão e exclusividade. A concessionária terá exclusividade necessária em fase das peculiaridades operacionais do sistema para a prestação de serviços da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, nas linhas descritas na cláusula primeira e sob as condições previstas no contrato. E neste aditivo, assim como sobre as linhas decorrentes de expansões das atuais ou da implantação dos novos trechos. Então, a concessionária, o caso da Supervia, além do que já existe hoje na região metropolitana, aquilo que se é a mais, se é constituído a mais, em termos de estação e ampliação da extensão da rede, já a concessionária já está ali, né? Supervia à disposição. Cláusula terceira, prazo de concessão. Aí que vem a discussão em que a sociedade civil questiona, o usuário questiona, pelo péssimo serviço que é prestado pela Supervia, na qual nós tomamos conhecimento através da imprensa, e que é bom que você diga que foi através da imprensa. O contrato cujo prazo inicial da vigência encerrava no dia 31 de outubro de 2023 fica desde já, e para todos os fins de direito prorrogado, passando a concessão a vigia até o dia 31 de outubro de 2048. Uma das questões que tem que ser abordada aqui, deputado Ospaulo, porque a situação da Supervia já estava com dificuldade financeira, passando por diversos problemas relacionados ao sistema como um todo. a reclamação do usuário. E de que forma a Supervinda se propôs prorrogar o seu tempo por mais de 25 anos. Se já estava ruim, já não estou dando conta, não estou prestando um bom serviço. Doutor Eduardo, descensor. A população reclama. Aí prorroga por mais de 25 anos. Aí eu queria fazer a leitura aqui. A prorrogação fixada a esse cabo dessa cláusula subordina-se à condição resolutiva, como substanciada na execução pela concessionária dos investimentos a ela assumidos nesse aditivo até o dia 31 de outubro de 2020. O que estava relacionado no anterior. Aí vem aqui, cláusula quarta, qualidade de segurança de serviços. Aí vai para todos os representantes da Supervia, que estão presentes, secretário de transporte, eu sou usuária do sistema, todo mundo sabe que eu sou usuária do sistema, e a população reclama com toda razão. Quer ver da seguinte forma, deputado Valdeck? Cláusula quarta, qualidade e segurança de serviços. Os serviços serão, os serviços objetos de concessão, de que trata o contrato, hora ditado, deverão ser prestados pela concessionária, de forma a segurar sua boa qualidade, segurança, satisfazendo durante toda a vigência da concessão, as condições de regularidade, continuidade, eficiência, conforto, segurança, atualidade tecnológica, generalidade e cortesia na prestação e modalidade das tarifas. É que deixa bem claro qual o papel que a Supervia deveria ter em função dessa nova prorrogação de mais de 25 anos, principalmente na demanda do usuário, porque quem paga hoje o sistema ferroviário, quem paga é o cidadão. A Supervia vive só da tarifa, foi se for colocada na reunião passada. Certo, deputado Aldeck? Certo, deputado Luiz Paulo? Certo, deputado Lamarco? Só quem paga é o usuário. Só o usuário que paga. E aí eu estava analisando com a minha assessoria e vimos aqui o seguinte questão. Cláusula sétima, reajuste da revisão das tarifas. As tarifas serão reajustadas anualmente, no mês de novembro de cada ano, com base na avaliação de GPM, publicada pela Fundação Getúlio Vargas, ocorrida no período de 12 meses imediatamente anteriores. Observado o artigo 8º da Lei nº 2.869, de 1997, e de acordo com a seguinte forma. Novo valor máximo unitário da tarifa, valor máximo unitário, tarifa padrão anterior, e GPM, novembro do ano ocorrente, e GPM, novembro do ano anterior. No caso da extinção, é bom que nós prestássemos atenção em relação a essa questão. No caso da extinção de GPM, será utilizado o índice que venha a substituí-lo, ou na hipótese de não haver índice substitutivo, por aquele índice ou pelo critério que venha a ser mutuamente acordado entre o Estado e a concessionária, em não havendo consciência entre as partes, o índice ou critério será aquele fixado pela G-Transp. Olha que interessante, doutor Schoel. Pela G-Transp. Se não houve acordo entre a concessionária e o Estado, a G-Transp tem que arbitrar. Então, se GPM não pode ser uma fórmula para o aumento da tarifa, a G-Transp tem que arbitrar em relação a isso. E não colocar a responsabilidade para cima do usuário e vai ter que pagar a tarifa cheia. Como hoje nós temos aqui os dois representantes do governo do Estado, que fazem parte das articulações, para que não tenham aumento de 40%, tendo em vista que é o índice que foi fixado anteriormente de GPM, antes de passar a palavra para os meus nobres deputados, o que faz essa introdução? Para dizer que a G-Transp pode arbitrar. Entre o Estado e a concessionária chegou a acordo, quem tem que arbitrar a G-Transp. 40% é inviável, porque a população, ninguém teve aumento de 40%. Então, é impossível você dar um valor de aumento no valor da tarifa de 40%. Levando em conta também de tudo aquilo que a concessionária teria que dar ao seu usuário, a supervia, conforto, pontualidade, está tudo dentro desse novo aditivo, que perde mais 25 anos de prorrogação. Isso eu acho importante ressaltar, até porque nós temos aqui todas as ações feitas até hoje pela supervia, e olha que nós estamos estudando pelo meu gabinete, que é o gabinete do deputado da Marta Rocha, dos Paulo Valdeck, deputado Eleomar Coelho também, nós estamos estudando já há algum tempo, nós recebemos essa matéria na quinta-feira, Marta. Na sexta-feira eu comecei a analisar, sábado, ontem faltou luz, ficou difícil estudar lá em casa, não tinha energia, mas eu tentei o máximo analisar todos os critérios, aquilo que eu acho mais relevante. Mas eu acho que como nós temos hoje representantes da Secretaria de Transporte, temos representantes da concessionária, da Supervia, que está aqui, e nós temos representantes da G-Transp, que também está presente, que no caso de arbitrar, já que o Estado, nem a concessionária chegaria em acordo, a G-Transp, essa questão dos 40% não é viável. Então, eu vou iniciar por aí. Vamos iniciar por aí. Eu queria ouvir o deputado Valdeck, ou o deputado Eleomar, se quer dizer fazer alguma pergunta para os representantes que estão aqui hoje, principalmente os dois representantes que vieram lá do gabinete do governador, que na reunião passada foi citado, como também os representantes que estão aqui nesse momento. Eleomar, deseja fazer alguma pergunta? Ou quer aguardar um pouquinho mais? Não, eu quero aguardar. Vou aguardar um pouquinho mais. Valdeck. Deputada Lucinha, só queria que anunciasse minha presença. Bom dia a todos, a todas. Na verdade, acho que o propósito desta sessão de hoje da CPI é se debruçar especificamente sobre a questão tarifária, tendo em vista que na sessão da segunda-feira passada nós acabamos tratando de, introdutoriamente, de vários aspectos relacionados à prestação de serviços ferroviários no Rio de Janeiro, de passageiros. Eu queria, sim, naturalmente, ouvir com calma a concessionária, a CETRANS e a AGTRANSP, para começar, mas queria já lançar algumas questões. em primeiro lugar, saber como andam as tratativas entre as partes em relação à adoção da nova tarifa que foi divulgada pela imprensa através de algumas reportagens, que passaria do valor atual de R$ 5,00 para R$ 7,00. Então, queria saber exatamente em que pé estão as coisas, do ponto de vista das reuniões, das conversas, das tentativas de pactuação entre as partes e tendo a agência como reguladora. A segunda questão, vou me fixar exclusivamente na questão tarifária. A segunda questão é que, tendo em vista o termo aditivo número 11, que foi o último termo aditivo celebrado, porque o 12º está em preparação, está em elaboração, o 11º foi o termo aditivo que acabou celebrando, digamos assim, um acordo para que a tarifa não fosse para R$ 5,90, ficasse em R$ 5,00, não saltasse de R$ 4,70 para R$ 5,90, mas tendo em vista as condições macroeconômicas, e as condições também de empobrecimento da população, sobretudo no contexto da pandemia, mas não só, esse empobrecimento já estava dando antes da pandemia e se aprofundou com a pandemia, essa tarifa ficou celebrada aqui no termo aditivo como na faixa de R$ 5,00. Eu queria saber se há previsão ou se houve alguma previsão, se ela está em curso, se não há, de algum tipo de compensação por parte do Estado à concessionária, se isso foi tratado, já que a G-Transp chegou oficialmente a homologar a tarifa de R$ 5,90 através da deliberação R$ 1.161, de 2020. Entretanto, o termo aditivo celebra esse acordo para que ela não vá a R$ 5,90, fique em R$ 5,00. Inclusive, isso levou a um adiamento da implementação da nova tarifa de cerca de 20 dias e o termo aditivo fala disso também, fala de uma compensação em relação a esses 20 dias em que a nova tarifa não teria sido, demorou a ser praticada. Então, eu queria saber se há alguma forma de compensação, se isso foi tratado, se não foi, enfim. Terceira questão é sobre o indicador que baseia, ou em que se baseia o reajuste tarifário, que é o IGPM. Existe alguma discussão em curso entre as partes, com a mediação da G-Transp, como agência reguladora, sobre a alteração deste indicador? Porque essa concessão, como já foi dito aqui, uma concessão celebrada em 1998, originalmente com vigência até 2023, no entanto, no termo aditivo celebrado em 2010, que é o oitavo, não é isso? Não, é o décimo. É o décimo de 2010. Esse prazo de vigência da concessão foi antecipadamente prorrogado para 2048, ou seja, com 12 anos de vigência, antes até da metade precisa da vigência do primeiro prazo, ele já foi prorrogado por mais 25 anos, a partir do final original, que era 2023. Então, assim, existe... Eu acho que a gente não deve ficar, me parece óbvio, com esse indicador, até quase 2050. Então, assim, o que está em curso em relação à mudança desse indicador, o que pensam as partes, o que estão tratando a respeito, o que pensam as de trânsito, enfim. Então, eu queria, inicialmente, fazer essas questões, que, naturalmente, eu teria outras questões a partir das exposições. Mas eu queria, portanto, me fixar nessas três questões. A questão do que está previsto para a nova tarifa, se ainda a intenção das partes de majorá-la para R$ 7,00, o que representaria um aumento de 40%, tendo em vista os R$ 5,00 atuais. Em segundo lugar, se foi tratado, se foi discutido, se foi previsto, se foi praticado, enfim, alguma forma de compensação em relação à questão dos 20 dias e a questão dos R$ 5,00 para os R$ 5,90. Em terceiro lugar, a questão do IGPM, se isso está... se isso é objeto de tratativas, de negociações, em que pé elas estão. Eu vou ficar por aqui, Lucinha, porque, a partir das exposições, eu terei mais insumos e elementos para fazer novas perguntas. Quer fazer algumas considerações em cima da fala do Valdeck para tentar ampliar? Eu queria, deputado, aglutinar mais algumas questões. Sim, isso que eu estava querendo. Marta também? Obrigado. Apesar do exíguo tempo que a gente teve para ter acesso a esse denso material, eu acho que ele se resume em três termos aditivos. O oitavo, o décimo e o décimo primeiro. Então, em relação a esses três termos aditivos, me parece que a regra do jogo foi definida nos termos aditivos. Eu queria só acrescentar, senhora presidente, que é importante a deliberação AGTRANSP 1161, de 28 do 12 de 20. Porque, no seu artigo 4º, em 28 do 12 de 20, essa deliberação, recomendar ao poder concedente, isto é, o Estado, pela Secretaria de Estado de Transportes, que, diante do descompasso entre o reajuste de tarifa do transporte ferroviário correspondente ao valor nominal de 1,20, por que 1,20? Por que 1,20? É 5,90, menos 4,70, que era a tarifa daquela época. E a específica capacidade econômica dos seus usuários, a própria AGTRANSP reconhecendo que o usuário não tem capacidade econômica, avalie soluções efetivas que possam minimizar os problemas decorrentes da aplicação do reajuste, sabidamente agravados pela crise causada pela pandemia do coronavírus, como, por exemplo, pela sua discricionariedade, negociar com a concessionária a viabilidade de implantação de uma tarifa ferroviária social na forma da Lei Estadual 6.700 de 14, proporcionar subsídio ou qualquer outra fórmula de compensação que atenda à modicidade tarifária e à justiça tarifária, garantindo a manutenção dos acessos dos usuários no Serviço de Transporte Ferroviário de Passageiros. Fiz questão de ler o artigo 4º, porque é uma deliberação de 28 de 12 e de 20, e que é uma das questões centrais aqui da CPI. E, desde já, senhora presidente, eu solicito de vossa excelência para convidar para estar nessa CPI o secretário de transporte que assinou o 11º termo aditivo, que é o engenheiro Delmo Manuel Pinho, porque ele tem o histórico todo do 11º aditivo para trás, já que ele foi, além de secretário de transporte, subsecretário. Seria uma vinda importante. E, ao mesmo tempo, requisitar o processo CEI 22-0008-002070 de 2020, que tem ali todo o contencioso e o cálculo do índice de reajuste que levou essa tarifa a R$ 5,90. Porque, no primeiro reajustamento, ela foi para R$ 5,90. Não está sendo cobrada, mas está ajustada. Aí, a primeira questão que eu pergunto, a Secretaria de Transportes e a concessionária Supervia e também aos senhores assessores do governador, qual é o valor que tem que ser compensado e que não foi cobrado do usuário, desses R$ 0,90. Porque, a grosso modo, sem considerar as gratuidades, fazendo uma conta superficial, eu chego a R$ 75 milhões nesse ano durante essa tarifa de R$ 0,90. Bom, essa é a primeira questão absolutamente pragmática. pragmática. Segunda, perguntar à Secretaria de Transportes e assessoria do governador, por que que, nessa questão, o Estado está em mora? Por que que o Estado está em mora? Porque, no termo aditivo, o Estado tinha 100 dias úteis para fechar essa nova negociação. 100 dias úteis dá mais ou menos quatro meses. quatro meses já se foram há muito tempo. E mais uma questão. A tarifa venceu em 20 de fevereiro de 2021. A gente já está em 20 de março. Hoje já é 21, 20 de março de 2022. Já passou 30 dias. porque essa mora também não se justifica. Porque uma negociação, por que que era quatro meses? Era para discutir o 0,90. Como é que ia fazer essa compensação? Então, eu queria também saber por que está em mora. E terceiro, esta compensação, os termos aditivos, permite as mais diversas formas. Mais diversas formas. E eu acho, particularmente, que há um déficit de investimento na superfia. É só olhar as metas e ler o objeto da concessão para eles ver que é um déficit de investimentos. Então, eu queria saber também dos três interlocutores, transporte, assessoria do governador e supervia, se há nessa negociação a hipótese desta diferença, grosso modo, dessas primeiras, a diferença de 5 para 5,90, eu não estou falando de 5,90 para 7, porque não se fechou aqui o total de passageiros de transportar. Isso seria a sua projeção. Se há possibilidade desse montante, em vez de virar subsídio, virar investimento na própria estruturação da supervia, isto é, em estações, em banheiros, em via permanente, etc., etc., vide o recente descarrilamento que tivemos na semana passada. Então, eu queria aqui abrir com essas questões e, em fechando, na última reunião, na última reunião, o representante da ANGETRANSP, está aqui à minha esquerda, desculpe, eu ainda não consegui decorar os nomes, é o senhor? senhor Felipe, coloquei o que estava estudando a hipótese do indicador específico, o indicador ferroviário. Estava analisando. Estava estudando o indicador específico. Então, eu queria também saber, tanto dele quanto dos representantes do governo e da supervia, a quanto anda também essa negociação sobre esse indicador. Porque houve uma boca de jacaré entre o IPCA e o IGPM. Então, com essa boca de jacaré, a cada ano vai ter que ter um novo termo aditivo. Então, eu complementaria em relação às questões levantadas pelo deputado Valdeck, essa é, objetivamente, suas respostas. Deputada Marta Rocha, por gentileza. Bom dia a todos. Existe também o doutor Tiago Basile, desculpe, defensor público. Obrigada pela presença. Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar a nossa presidente, em nome dela, cumprimentar meus companheiros de parlamento, fazer aqui, presidente, uma referência também à assessoria da CPI. Eu quero destacar aqui que é muito bom quando a gente recebe no nosso WhatsApp já informações sobre os documentos que serão analisados. então quero elogiar a vossa excelência e toda a sua assessoria com a organização dessa CPI. Quero cumprimentar o secretário de transporte, doutor André Luiz, e a defensoria pública, doutor Eduardo Schau, em nome dele, cumprimento a todos os presentes. Eu vou ser muito pontual porque eu me sinto muito contemplada tanto com a fala do deputado Luiz Paulo quanto do deputado Valdeck, mas eu queria resgatar um pouco com a audiência da semana passada. Porque quando recebi os documentos, a análise que fiz, e foi, sem dúvida nenhuma, uma análise superficial, ela foi focada nos pontos que foram abordados na audiência anterior. E pensando também no tema que será tratado hoje, que é a questão tarifária. E eu acho que ficou assim, sem qualquer dúvida, o quanto houve o uso dos aditivos desse contrato que em nenhum momento olhou para os destinatários do serviço público que são os clientes, o povo do estado do Rio de Janeiro. Nós temos péssimas condições de transporte público com uma alta tarifa. Na última terça-feira, nós assistimos, muito próximo da central do Brasil, um problema sério com os trens. Então, não me parece que há qualquer tipo de justificativa ética, jurídica ou moral para admitir que um contrato com apenas 12 anos de vigência, que tinha 25 anos de efetivo exercício, pudesse ser prorrogado por mais 25 anos. Isso é, no mínimo, antiético, imoral e inadequado quando a gente pensa na mobilidade urbana. E o que eu assisto é sempre uma tentativa de colocar no universo do governo anterior a responsabilidade pelos prejuízos que acontecem agora. Mas eu também não vejo nenhuma postura firme do atual governo que já está aí há três anos, há quase quatro, e vamos dizer que o atual governador foi eleito com o governador que foi impeachment, também não vejo nenhuma mobilização para dar qualidade ao serviço que está sendo prestado a preço justo, que não é isso que a gente vai ver. Então, quando a gente vê aqui, chega a ter quase uma discussão inadequada, não, mas na realidade a tarifa que era de base era R$ 5,90, mas seja R$ 5,90 ou seja R$ 5,00, o fato é que com R$ 5,90 esse aumento chega a quase 25% e com R$ 5,00 esse aumento que é a realidade do povo que vai deixar de pagar R$ 5,00 para pagar R$ 7,00, são R$ 40,00. E a gente viu o quanto tivemos que esgrimar nesta casa para garantir a reposição salarial do IPCA aos servidores públicos. Então, eu não entendo essa diferença de critérios que é tomado pelo governo. Por outro lado, eu quero resgatar aqui a fala da doutora Raquel Lima e foi a doutora Raquel Lima que nos trouxe o nome dos assessores e aí, secretária, eu queria entender um pouco mais. Afinal de contas, quem é, qual é a área que fundamenta a decisão do governo do Estado? A Secretaria de Transporte ou a assessoria imediata do governador? Qual a necessidade de uma assessoria específica para tratar de um contrato que, a nosso ver, é o primeiro tema a ser tratado pelo novo secretário e por todos os secretários que ali estão? Então, eu queria entender um pouco mais essa dinâmica de poder na análise desses documentos. Por outro lado, a própria doutora Raquel nos colocou aqui que, em momentos anteriores, quando houve a compensação para a empresa Supervia, no final, a aquisição de três... No final, vou repetir aqui as palavras dela, o que se viu foi uma melhoria nas áreas turísticas. Foi exatamente... Se eu estiver errada, por favor, meus companheiros me corrijam. Então, eu queria entender qual é a necessidade, ou melhor, o que eu desejo saber é como é a análise dessa compensação e o que a gente garante verdadeiramente de investimentos. Que as estações estão sem banheiros para as mulheres, que andam duas horas e meia saindo de Santa Cruz à central do Brasil. A qualidade do serviço não é de boa qualidade. Os trens estão caindo aos pedaços, sujos. Então, eu queria entender o que o governo entende sobre investimentos, já que a gente tem certeza disso. E, por último, eu não consigo aceitar que, se pense em renovar um contrato, em ter mais um aditivo, e se condestinue de joelho com a decidão do IGPM. Eu não aceito, e olha que não sou, uma estudiosa da economia, como o deputado Gus Paulo e o deputado Valdeck. Mas, para mim, é imoral que a gente não trate, que o governo do Estado não trate, não comece a decidir sobre esse, a primeira questão, e aí eu estou falando do governo lá do censo, não apenas a secretaria, a agência e todos que estão envolvidos. Não aceito que não se tire dessa decisão essa tarifa. nós não ganhamos em dólar. As empregadas domésticas, as mulheres, as cuidadoras, as diaristas não ganham em dólar. Elas sequer estão tendo vaga de transporte. E não é permitido a elas sequer reclamar, porque senão elas vão perder o emprego. Então, não é possível que o governo do Estado ainda aceite sentar numa mesa de negociação para trabalhar na questão do IGPM. Isso eu não aceito. Então, feitas essas considerações, eu queria só trazer essas angústias que ficaram comigo, que, na verdade, como bem a deputada Gucinha coloca aqui, é a angústia. Eu não sou, como a deputada Gucinha, usuária do sistema, mas eu tenho a capacidade de ter sensibilidade para entender o que é oferecido às mulheres e aos homens que são obrigados a se deslocar de casa para o trabalho através do trem. Então, eu espero verdadeiramente que hoje nós sejamos capazes de mostrar para o governo do Estado o quanto as decisões que estão sendo tomadas são decisões que não atendem na qualidade e, sobretudo, maltratam o povo do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigada, deputada Marta Rocha. O Valdeck pediu só mais uma... Eu queria fazer um complemento. Obrigado, deputada Lucinha. A gente poderia ter começado para começar a ouvir as partes da AG Transp. Eu também queria saber se nas reuniões entre as partes e com a participação da AG Transp como agência reguladora se têm sido discutidas possibilidades de novas formas de custeio do serviço de transporte ferroviário de passageiros que não dependam exclusivamente da receita tarifária. Ou seja, não estamos falando de compensações eventuais. Existem alternativas sendo pensadas para que a gente não fique até 2050, até 2048, custeando esse modal de transporte exclusivamente com a receita tarifária. Tem outras formas de custeio que estão sendo planejadas. E, por último, lembrando também do debate que fizemos sobretudo com a senhora Raquel Lima, quando no oitavo termo aditivo houve essa prorrogação antecipada que eu acho extremamente questionável até 2048, a cláusula terceira que define isso do termo aditivo 8, no seu parágrafo primeiro diz o seguinte, a prorrogação do prazo fixada no capto desta cláusula subordina-se à condição resolutiva consubstanciada na execução pela concessionária dos investimentos por ela assumidos nos anexos 1 e 4 deste aditivo até 31 de outubro de 2020. O anexo 1 trata da relação de investimentos a serem realizados pela concessionária em forma de dação e pagamento pelo outorga do novo período de concessão e o anexo 4 é sistemática para a tomada de posse pela concessionária do ramal de Guapimirim Magé em até 180 dias de assinatura do aditivo. Eu queria saber aí a pergunta que faço salvo engano a senhora Raquel falou de uma compensação em termos de investimento da ordem de 1,2 bilhão não sei se era esse valor exatamente queria saber da supervia da Secretaria de Transportes da G-Transp se podem decompor os investimentos que foram feitos desde então foram investimentos feitos em que? Na central de operações nas estações ferroviárias do chamado circuito olímpico que investimentos foram feitos nesse prazo fixado pelo oitavo termo aditivo é isso Vamos ouvir agora o representante da Secretaria de Transporte e depois eu gostaria de passar a palavra para os dois representantes do gabinete do governador que estavam tratando essa questão atrativa na questão da com a gente secretário bom dia a todos e a todas gostaria de saudar os parlamentares na pessoa da senhora presidente e deputada Lucinha todos os mais presentes a Defensoria Pública G-Transp Supervia eu gostaria de contextualizar quer dizer na verdade eu assumi a secretaria dia 23 de novembro do ano passado e quando recebi o convite do governador Cláudio Castro eu até por ele já tinha ele me informou que já estava em curso negociações tanto com Supervia e com o metrô essa questão rever essa questão tarifária e a questão das perdas com o Covid novos investimentos e ele me disse até pelo fato de eu ter trabalhado na Supervia até janeiro de 2012 no jurídico eu solicitei que na verdade ficaria de fora assim na verdade das negociações propriamente para evitar qualquer tipo de questionamento qualquer tipo de vício depois poderia ser alegado obviamente a equipe técnica da secretaria tem trabalhado diretamente full time com a equipe do governador aqui presente doutora Priscila doutor Arou a procuradoria também está envolvida a procuradoria tanto da secretaria quanto a procuradoria do estado também está sempre presente negociando com a Supervia de pronto quer dizer na verdade é isso que eu tenho a dizer obviamente depois posso ir esclarecendo em relação a questão da sua ligação com a Supervia no passado em relação a questão da tarifária que você não tem nada para falar isso obviamente eu sei pela equipe na verdade até minha superintendente de concessões doutora Raquel ela obviamente me mantém o follow up dos assuntos na verdade está discutindo a questão tarifária as perdas as perdas pela covid sofrida pela concessionária bem como novos investimentos de parte a parte tanto do estado quanto da própria Supervia é isso que eu posso informar pelo momento então quem está respondendo automaticamente é a Raquel já que o senhor tem esse impedimento já que o senhor trabalhou durante um período muito próximo na verdade eu saí em 2012 há mais 10 anos na verdade há mais 10 anos mas eu tenho ouvido até que mesmo não participando tenho ouvido muitas crises pode não deputado Ospaulo secretário pois não em relação só ao seu primeiro ponto é seguinte se o senhor se coloca como suspeito para mediar os conflitos na Supervia o senhor ter trabalhado nela até 2012 e sendo o transporte ferroviário um dos eixos principais da Secretaria de Transportes o senhor também não se considera suspeito para ser secretário de Transportes na verdade na verdade essa questão não é suspeição na verdade é a questão da imparcialidade na verdade quando são a questão exatamente para não macular qualquer tipo de acordo de qualquer vício mas na verdade o meu serviço a orientação que eu tenho do governador na verdade é buscar o melhor sistema mobilidade não só de supervia metrô barcas etc para a população estou lá na busca de proporcionar à população do estado de janeiro um melhor transporte eu não vejo obviamente eu tenho me relacionado diretamente com a Supervia reuniões de vários outros assuntos tem a questão do furto de cabos que o governador criou em setembro a força tarefa reuniões semanais com polícia civil polícia militar agência sempre na busca de soluções na solução desses problemas especificamente com relação a essa questão sensível de tarifa e índice etc é que o governador pediu para que obviamente a minha a secretaria está participando efetivamente com a superintendência tem meu subsecretário e eu eu só estou não irei somente assinar esse esse aditamento que está sendo negociado deputada Lucinha olha só sobre o ponto de vista dos prazos formais de desincompatibilização esses prazos teriam sido cumpridos uma década também acho uma década cumpre qualquer prazo e ao mesmo tempo eu começo eu cochichava aqui com a deputada Marta Rocha e ela afirmava isso eu concordo eu começo a entender porque que o governador colocou dois assessores para acompanhar com licença deputado na verdade deixa eu terminar porque o secretário esse deputado está com a palavra você já falou o primeiro o secretário que antecede o secretário André não era do ramo no mínimo o segundo se declarou incompatível fica o termo mais suave incompatível pelo pretérito dele ter trabalhado na supervia então a secretaria de transporte sob este ponto de vista de negociação estava acéfalo eu queria ouvir a representante do governador qual o seu nome Priscila seu nome foi citado na audiência passada e eu fiz questão que você fosse convidado para estar presente aqui hoje para que você pudesse falar sobre essa questão de como está esse andamento já que você e mais um assessor do governador estavam na atrativa no sentido de resolver essa equipe do embrólio do percentual do aumento da tarifa do trem Deputado Lucinha só pela ordem com a gentileza é só para esclarecer que na verdade as tratativas só de negociação com a supervia elas se encontram desde agosto do ano passado e eu só assumi no final de novembro sim, já entendi eu vou passar aqui para os dois representantes que estão aqui que é do gabinete e do governador que é a Priscila e o Haroldo não é isso? que na reunião passada do ativa passada foram citados como as duas pessoas que estão à frente dessas discussões para resolver esse embrólio que é o aumento da tarifa que querem aumentar a tarifa em torno de 40% pela tabela de GPM então eu queria ouvir você por gentileza que pudesse passar todas as informações a respeito perfeitamente é muito só um minutinho ressaltando que a enfermeira Regiane está ao vivo tá? ela está lá ao vivo está remotamente lá está aguardando lá Dionísio Lins também queria agradecer tanto a deputada da enfermeira Regiane muito obrigado deputado Dionísio Lins muito obrigado tá? bom dia bom dia a todos primeiramente cumprimentar aqui os parlamentares presentes na pessoa da deputada presidente Lucinha os convidados e todos que acompanham aqui essa comissão parlamentar bom deputada é na verdade muito obrigada obrigada é nós em um primeiro momento né só para contextualizar também eu cheguei na assessoria lá no palácio em maio do ano passado e em setembro de 2021 o governador nos designou designou a minha assessoria e a minha equipe para que pudéssemos auxiliar e apoiar né prestar o apoio para buscar a solução tarifária em razão desse aumento abrupto que já tinha acontecido no ano anterior com o GPM de 20% e no ano seguinte de 2021 a gente observava que o GPM também estava numa alta desproporcional não condizente com a realidade do povo e também com os demais índices então nesse contexto a nossa missão nessa negociação foi trazer buscar buscar a modicidade tarifária e também além da gente buscar a repactuação da própria tarifa tentar acabar com o problema na raiz que seria então a repactuação do próprio índice né como foi dito aqui se a gente mantivesse o GPM na mesa né dentro do termo do contrato vigente teríamos todo ano que sentar para renegociar a tarifa em si quando a agência reguladora ela fixa uma tarifa ela fixa um valor até aquele valor né que veio que é publicado no diário oficial então hoje nós temos uma deliberação em vigor que fixa tarifa até 7 reais o que nós estamos fazendo hoje é buscando dois caminhos para essa repactuação para esse valor para a população fluminense que realmente é uma preocupação muito grande do governo do estado a primeira delas é a tarifa social a implementação conforme já recomendado pela agência reguladora e também já previsto na lei aprovada aqui no parlamento no ano de 2014 é a tarifa social temporária que a gente estuda e conforme já até foi divulgado pela imprensa estamos fazendo os cálculos nesse momento que a nossa ideia é que essa tarifa não ultrapasse os 6 reais né para que ela fique de alguma forma compatível com a realidade do povo uma segunda questão que estamos também tratando e também foi dito aqui terceira na realidade né primeira é o valor da tarifa a segunda é a repactuação do próprio índice a terceira é como serão redirecionados os valores relativos às compensações financeiras as compensações pelas perdas dos passageiros em relação a covid e também com relação a própria tarifa a diferença de tarifa que estamos negociando e nesse sentido a ideia sim né já respondendo a pergunta do deputado Valdeck e conforme também o deputado Luiz Paulo falou é que os valores que serão calculados serão a que chegaremos né numa negociação temos duas partes cada uma calcula um valor né os valores a que chegaremos serão sim revertidos em investimentos no sistema ferroviário essa é a condição que o governo do estado coloca na mesa quando senta para negociar com a supervia a gente conta com apoio sempre para fins de legalidade do que estamos negociando da assessoria jurídica da secretaria de transporte e também da procuradoria geral do estado e para as questões técnicas relacionadas a ferrovia e a transporte nós contamos com a assessoria técnica da secretaria de transporte se eu posso ir mais adiante a gente pode dizer também com relação a qual índice estamos né sobre quais índices estamos falando na mesa a gente fez um estudo lá na nossa assessoria e aí também já respondendo a pergunta da deputada Marta Rocha que o nosso papel deputada Marta é fazer realmente essa ponte e em razão da nossa experiência profissional tentar apoiar né a tomada de decisão dos gestores públicos e também né conversar e tentar entender o que as áreas técnicas e as retransp estão pensando para melhoria da tarifa e nesse sentido a gente tem o IPCA na mesa que é um índice que vem sendo inclusive praticado por outras administrações públicas pelo Brasil nas repactuações dos contratos que vinham sendo previstos pelo GPM a gente sabe que o GPM por exemplo também regulava muitos contratos de locação residencial e os valores seriam também muito abruptos né os aumentos eles foram repactuados então nesse primeiro momento é o que está na mesa hoje né o que eu posso dizer aqui para não comprometer as negociações claro é que o índice que está na mesa hoje temporariamente seria o IPCA para que então a sexta que o doutor Felipe falou na última reunião aqui dessa comissão a sexta de índices compatível com o setor ferroviário né um índice de reajuste baseado nos custos da ferrovia né para que então ela fosse é até o final não sabemos ainda qual período vai ser mas por um período ainda de renegociação para a gente chegar a um número de índice condizente com o mercado de transporte ferroviário né que os custos deles fossem então compatíveis com o novo índice e uma última questão deputada presidente na realidade a gente tem uma decisão da agetransp uma deliberação muito interessante também é quando a senhora fala sobre a repactuação né aqui é quando não tem quando não tem o gpm as partes tem que sentar e renegociar e se não for encontrado o índice a agência pode fixá-lo é na realidade essa cláusula quarta a gente está até se valendo dela né pegando emprestado o espírito dela mas ela ela é válida para quando o gpm é extinto então nessa nessa ocasião o gpm na verdade ele não foi extinto né ele só nos assustou um pouco então a agência reguladora ela recomendou ao estado eu vou até ler aqui na deliberação 1223 de 2021 né recomendou ao estado que avalie soluções objetivas que possam minimizar os problemas decorrentes da aplicação da tarifa reajustada no valor de 7 reais sugerindo por exemplo a negociação com a concessionária para a implantação de uma nova tarifa ferroviária social na forma da lei estadual 6.700 é o que estamos fazendo de modo a proporcionar subsídio ou qualquer outra fórmula de compensação que atenda a modicidade tarifária e a justiça tarifária garantindo a manutenção de acesso dos usuários nos serviços de transporte ferroviário de passageiros é exatamente isso que estamos fazendo nesse momento e enquanto não chegamos a um valor é importante registrar a tarifa permanece 5 reais para o povo sim o valor continua o mesmo até a secretaria até a assessoria do governador nesse entendimento que se tem que não pode aplicar o índice do IGPM de utilizar o índice que a população possa ter condição de pagar é mais ou menos isso esse prazo você também não tem dessa discussão de como vai chegar a essa deputada estamos envidando os nossos melhores esforços para ser o quanto antes sim mas aí a população fica tranquila até dar uma nota para a imprensa de que enquanto isso não for resolvido por parte do governo que a tarifa vai continuar 5 reais para ninguém ser pego por surpresa me permitam um minutinho só a Marta pediu para falar eu posso não, não, perdão perdão Marta ele é o mar desculpa claro desculpa ele é o mar é porque eu eu não quis fazer bom, primeiro eu quero dar um bom dia ainda é bom dia para todas e para todos aqui eu não falei no início que eu queria ouvir eu falei eu quero ouvir exatamente a Secretaria de Transportes havia um governo isso aquilo por quê? porque eu tenho o defendido que tem que ser suspenso tem que cancelar todo e qualquer processo de negociação de deliberação da G-Trans tem que parar se não parar acabou não vai dar esse negócio de trocar o pneu com o carro em movimento é meio difícil não existe essa possibilidade entendeu? por que que nós estamos nessa situação? nós estamos nessa situação porque toda vez que se discute a política pública de transportes falta participar na mesa quando se debate quando se discute quando se elabora falta na mesa a representação do usuário o usuário nunca foi ouvido o empresário o empresário não é ouvido o empresário manda sempre teve essa relação promíscua isso isso daí não não é é ninguém não é não é nada que então é é um negócio lamentável então ou é essa CPI chega a conclusão de que tem que parar tudo começar do zero porque eu não admito de forma alguma aditivos por que que se faz um contrato um contrato aqui inclusive possibilita a revisão de cinco em cinco anos é exatamente um prazo que você tem para a política em atividade suas ações serem apreciadas e na apreciação fazer os ajustes que sejam considerados necessários é isso daí o aditivo é uma coisa extemporânea de repente o aditivo é um aditivo atrás isso não existe na cabeça de ninguém tem tem algo como eu sempre falo deve ter algum caranguejo de baixo de sangu que não pode de forma alguma dez onze aditivos e querendo passar para o décimo segundo aditivo isso não existe quer dizer então vamos acabar senão a gente fica aqui de brincadeira fica aqui de brincadeira esse negócio de fazer a prorrogação de um contrato bom primeiro que o contrato eu acho que o período dele já é grande demais apesar de existir essa possibilidade de revisão aos cinco anos mas agora prorrogar por vinte e cinco anos sem nenhuma avaliação sem nenhum critério apresentado que justifique e convença a nós de que realmente está certo daqui todas as intervenções que eu ouvi até agora dos meus pares é mostrando porque a gente vê ouve assiste diariamente mostrando que o usuário é massacrado que o usuário é desrespeitado ele não é tratado como cidadão ou cidadã a cidadania é rasgada na colocação em prática da política pública de transporte do estado do Rio de Janeiro essa que é a verdade essa que é a verdade subi agora no elevador conversando com a minha assessora o assessorista sacou que a gente estava falando de transporte aí ele por favor vocês estão indo falar de transporte por favor diariamente eu perco três horas para chegar aqui e vocês não devem ter noção das condições como é que a gente é transportado isso aquilo quer dizer então há uma identificação que não é de hoje de muito tempo que se identifica os males os males da política de transporte colocada em prática e ninguém toma providência tem alguma coisa de errado nisso daí então é por isso que eu digo ser trans tem que olha suspender cancelar é isso daí ou cancela se não cancelar então não adianta nós estamos aqui perdendo o tempo perdendo o tempo não adianta ficar fazendo discurso fazendo colocações entendeu nós não estamos tendo as respostas que deveriam estar sendo dadas para esta CPI por parte do governo por parte de secretaria de transporte exatamente resposta trazendo a solução para os problemas que a gente está apresentando não é isso que está acontecendo novo presidente deputado da Lucinha não é isso que está e eu é isso que eu acho que a gente tem que fazer tem que um conselho tem que ter um conselho estadual de transportes com a participação da sociedade participação concreta real efetiva IVA é isso que tem que ter se não tiver isso daí então fazer uma política definida só entre o poder concedente e o concessionário é bom demais é por isso que nós estamos aqui eu nunca vi todos vocês fizeram uma avaliação dos aumentos que são dados para as tarifas ano entra ano e sai ano esse aumento é sempre dado acima do índice que mede o custo de vida da população e tem que levar em consideração a população se não para que que serve essa política pública de transporte correto deputado então é isso daí suas considerações eu quero exatamente que o negócio é cancelar cancelar não pode de forma alguma a gente está ficando aqui falando fazendo pronunciamento fazendo intervenções se não há o cancelamento de tudo e começar tudo de novo e começar tudo de novo abrindo o espaço que tem que ser aberto para o usuário participar tá bom eu agradeço as palavras do deputado William Marco Elio tem umas ponderações deputado Valdeque Luspaulo é só para pontuar Marta eu não não é Marta tá bom eu ouvi a Prisca falando IPCA que vocês estão utilizando agora vão utilizar para o reajuste da tarifa IPCA é isso mesmo Prisca ao microfone é na verdade não está fechado né deputada mas o que temos na mesa hoje em negociação dentro de todos os outros itens é o IPCA para esses reajustes agora próximos até que cheguemos a um índice compatível com o índice dos custos do setor o índice ferroviário que a agência vai levar em conta a tarifa social a tarifa social é totalmente a parte deputada eu sim a preocupação é juntar uma coisa com a outra tarifa social é uma coisa e o IPCA é outra isso até que ponto esse percentual da tarifa social em relação ao aumento que poderia ser dado pelo IPCA só bem que tem lançou assim na realidade a conta que está sendo realizada lá na Secretaria de Transportes é de quanto o usuário pode pagar dentro da inflação dentro de tudo a questão do IPCA é para a tarifa de referência a tarifa que ficaria nas bilheterias para quem não utilizar essa tarifa social que é hoje prevista com a utilização do cartãozinho do bilhete único a deputada Marta Rocha só queria lembrar deputada Marta Rocha você poderia lembrar que na reunião passada foi colocada aqui também depois para ser indagado o representante da concessionária e das detrantes o vagão rosa verdade é deputado Valdé eu queria doutora Priscila resgatar aqui essa ideia esse tempo cronológico porque a senhora disse que a senhora já estava na assessoria e aí foi colocada quando para tratar da questão dessa negociação Alô o primeiro contato que eu tive com essa questão de transporte no governo do estado foi em setembro do ano passado porque se avizinhava o mês de novembro que era o mês em que a supervia já poderia protocolar perante a agência reguladora o pedido de reajuste tarifário para o ano subsequente já tínhamos o índice do IGPM no anterior e o que acompanhávamos era um IGPM ainda altíssimo na época 17% então a senhora foi deslocada para atuar nesse tema específico ponderando aí é uma ponderação minha que o secretário à época Juninho do Pneu que lamentavelmente segundo se pode observar não tinha experiência no tema estava ocupando aquele cargo posso dizer isso? na verdade deputada eu nem fui deslocada não foi apenas designada todas as minhas outras atribuições elas continuam deslocada designada só na verdade uma simbologia que eu quero colocar aqui já que a senhora está querendo ser preciosa no vernáculo é apenas dizer que foi designada uma pessoa específica para tratar de um tema que era de responsabilidade da secretaria de transporte podemos dizer assim? podemos dizer que a equipe do governador foi designada para acompanhar as tratativas então ótimo para acompanhar as tratativas perfeito o novo secretário doutor André o senhor assumiu quando? 23 de novembro 23 de novembro a minha pergunta doutora Priscila quem vai assinar? é o governador do estado assim como foi o último termo aditivo porque já houve termos aditivos assinados pelo secretário é nós consultamos a nossa assessoria jurídica e dentro das tratativas o governador tem competência para assinar e nesse termo aditivo que estamos hoje em negociação que é o TEA 12 é o governador que irá assinar deputada Marta permite uma parte só para concluir já vou passar porque a mim me causa muito espanto o afastamento do doutor André dessa decisão porque vou tentar lhe dizer isso da maneira mais educada que eu consegui se o senhor é afastado para que não haja dúvidas o senhor até cuidou da questão o senhor até fez questão de frisar que não se tratava de cada suspeição qualquer análise que a gente faça a gente cai numa análise negativa da sua pessoa porque ou o senhor não poderia ser designado para ser secretário porque não é possível que a designação de uma pessoa num tema altamente importante que é o tema da mobilidade urbana num contrato de trem que é talvez o grande um dos maiores contratos que se tem no governo o senhor seja afastado porque um dia há mais de uma década o senhor exerceu um cargo então eu não consigo entender doutor André nem consigo entender o governador lindica e com todo respeito não consigo entender o senhor aceitar realmente eu não consigo entender porque eu só estou colocando isso porque eu quero entender a natureza da designação porque para mim transporte público é política estruturante e se é política estruturante eu tenho que ter naquele lugar não uma indicação política quem faz a política é o governo do estado quem diz a conduta é o governo do estado agora o exercício de uma função de uma área que é estruturante como a área do transporte público não pode ser uma ação política tem que ser uma ação técnica então feitas essas considerações e de lembrar aqui deputado Paulo a doutora Priscila tenha feito referência a uma outra resolução da agência mas eu quero lembrar que a resolução trazida pelo deputado Luiz Paulo que é a 1161 ela foi editada em dezembro de 2020 estávamos no auge da pandemia e já naquele tempo se dizia da importância da tarefa social então não tem como pensar de outra maneira e se mesmo que seja seis reais doutora Priscila são 20% de aumento nós não tivemos 20% de aumento esse dinheiro vai sair do bolso dos trabalhadores que pode ter absoluta certeza que não haverá reposição por parte dos empregados dos empregadores é isso deputado Valdeck não já já encerrei deputado Valdeck depois deputado Luz Paulo deputado enfermeira regente se quiser falar é só solicitar e deputado Dionísio Lins se quiser falar é só solicitar por gentileza pela sua assessoria eu queria voltar a um ponto antes de fazer questões mais técnicas para entender melhor estamos dirigindo ao secretário André Luiz e a senhora Priscila Sacalem só para entender melhor a senhora Priscila Sacalem assora diretamente o gabinete do governador e afirma que é na CPI que foi designada para acompanhar essas tratativas acompanhar isso é um verbo importante acompanhar o secretário André Luiz por seu turno afirma que em relação a esta pauta ele se sente impedido em função do trabalho na pois é o próprio governador o considerou impedido enfim está impedido de participar dessas tratativas por ter trabalhado na concessionária na área jurídica me parece até 2012 há 10 anos atrás é uma quarentena excessiva de que não se tem notícia normalmente para o exercício de funções públicas por alguém oriundo da iniciativa privada em primeiro lugar eu queria com todo o respeito secretário eu queria lamentar lamentar que o secretário de transportes de estado de transporte não possa participar das negociações sobre uma das pautas mais sensíveis do transporte público no Rio de Janeiro que é o transporte ferroviário que é o modal mais popular que atende particularmente a população trabalhadora mais vulnerável e mais ainda porque nós temos como o senhor não deve desconhecer no tema da mobilidade um dos maiores desafios da região metropolitana do Rio de Janeiro aqui por acaso nessa CPI tem a composição da comissão especial da região metropolitana por acaso que eu presido deputado Luiz Paulo é membro efetivo vice-presidente deputado Eliomar Coelho a região metropolitana do Rio de Janeiro é a mais complexa do Brasil o Rio de Janeiro é o estado mais metropolizado do Brasil aqui nós concentramos mais de 70% da população do estado e consequentemente com tudo que isso representa de demandas e pressões por serviços e tudo mais e um dos gargalos da região metropolitana é seguramente a mobilidade então eu quero lamentar dizer que considero um excesso de preocupação esse impedimento 10 anos depois da sua saída da concessionária e queria perguntar ao senhor e à senhora Priscila já que o senhor não participa e a senhora está acompanhando apenas quem decide pelo estado nessas tratativas quem decide pelo estado nessas tratativas não é o senhor que não está acompanhando nem a senhora que só acompanha quem decide pelo estado pelo poder executivo quem toma decisões porque quem acompanha não toma decisão e o senhor está impedido de participar quem decide pelo poder executivo estadual nas tratativas com a concessionária alguém pode me dizer eu gostaria só de esclarecer que na verdade como se fala que na verdade não estou participando efetivamente dessa questão desse aditamento quando se fala na questão de mobilidade eu participo diariamente em reuniões com a supervia com preocupações da mobilidade questões outras especificamente nessa questão da tarifa de reajuste até porque já estava em curso quando a minha chegada para não retardar e etc mas agora a equipe técnica da secretaria participa diariamente aqui está a superintendente de concessões doutora Raquel que tem toda a expertise e acompanha diariamente com a equipe do governador as negociações que eu supervia obviamente quem vai decidir qual o valor etc diante das negociações quem vai dar o fechamento das negociações é o governador a questão do valor final da tarifa quem vai aprovar é o governador mas no transcurso das tratativas quem firma as posições do estado é a senhora Raquel Lima não tem a senhora Raquel tem a procuradoria do estado tem a procuradoria geral do estado enfim são mais tem o nosso não é para entender porque de fato não é trivial existe uma equipe existe uma equipe toda preparada para as negociações que estão que tem todo o histórico enfim de todos os agitamentos etc agora obviamente as tratativas estão em curso com a supervia e quando chegar ao número quem vai bater o martelo por parte do estado do governo é o governador do estado compreendo a minha insistência porque esse não é um modelo trivial porque o seu antecessor que embora tivesse o sobrenome político do pneu não entende nada de mobilidade e os meses que passou na secretaria passou decidindo se seria vice-prefeito de Nova Iguaçu deputado federal ou secretário era grande decisão que ele tinha que tomar quanto secretário de estado então não é trivial que a gente esteja envolvido agora numa outra situação diferente é claro em que o secretário se considere impedido ou o governador considere impedido de cumprir esse papel específico dessas tratativas eu queria perguntar a senhora Priscila quando faz referência quando faz referência a possibilidade a perspectiva de uma tarifa social num dado momento a senhora falou que não possa ultrapassar seis reais que seria um valor compatível com a situação dos trabalhadores eu quero dizer senhora Priscila que mesmo seis reais representaria um aumento de vinte por cento em face da atual tarifa de cinco reais nenhum trabalhador no Rio de Janeiro nos últimos doze meses teve aumento de vinte por cento ou próximo disso a senhora não deve desconhecer que esse é o estado que nos últimos cinco anos mais teve perda de empregos com carteira assinada de toda a federação mais até que o estado de São Paulo que tem um estoque de empregos de carteira assinada maior de Paulo que o nosso mas mesmo assim o Rio de Janeiro em números absolutos não relativos absolutos perdeu mais emprego carteira assinada do que São Paulo então assim eu quero sugerir sugerir que essa tarifa social no limite no limite do limite Marta observe o IPCA que em fevereiro bateu 10,54% no limite do limite o acumulado de fevereiro foi 10,54% seria já uma coisa penosa mas ainda assim e por último eu queria fazer referência também a esse parágrafo segundo da cláusula sétima do termo aditivo oitavo que de fato faz referência a um indicador substitutivo na hipótese de extinção do IGP-M está claro aqui eu acho que eu queria perguntar acho ou não queria perguntar se nas tratativas em curso já que tem um termo aditivo novo sendo gestado o décimo segundo se não seria o caso de alterar de alterar essa cláusula sétima no parágrafo segundo e já prever uma modificação no indicador isso pode ser feito os termos aditivos servem para isso aliás vocês são pródigos em termos aditivos toda hora tem um então nesse décimo segundo poderia prever entre outros aditamentos a alteração neste aspecto Lucinha falando não apenas de um substitutivo na hipótese de extinção do IGP-M mas concretamente tentando apresentar o outro indicador para substituir o IGP-M já no termo aditivo do décimo segundo isso é possível isso tem sido discutido entre vocês? Perfeitamente deputado com relação a sugestão do IPCA está anotado aqui a gente vai fazer os cálculos lembrando que o bilhete único tem um valor de teto também então ele é integrado a outra tarifa que o usuário passageiro utiliza e ainda que a tarifa social do trem venha a custar seis reais quando integrado com a do ônibus por exemplo hoje está no patamar de oito reais e alguma coisa eu não me recordo aqui o valor certinho mas é oito reais e alguma coisa oito e cinquenta e cinco eu havia anotado aqui então a tarifa máxima dentro do bilhete único integrado seria essa mas já estou anotando aqui até porque é importante o índice que o valor que vai ser publicado no decreto da tarifa social tem que ser um valor compatível com relação ao segundo ponto das tratativas do índice é exatamente isso que estamos fazendo deputado estamos prevendo que o novo índice contratual seja o IPCA ainda não está fechado o IPCA para que após ainda não definimos o tempo mas pensamos algo entre 2023 e 2024 para também não ficar muito longe só que também para a gente esperar os efeitos econômicos da pandemia se mostrarem de forma mais compatível verossímil e aí os índices do mercado se reestabilizarem os economistas a gente foi estudar também estão prevendo por exemplo que vai chegar um ponto que o IPCA e o GPM vão se reencontrar na curva e aí a gente mantendo o IPCA a gente estaria mantendo o GPM entre aspas então esses estudos ainda estão em curso para que num segundo momento aí sim a gente visse o índice compatível da sexta então é o IPCA até que a gente entenda o mercado o mercado se mostre e os valores e custos sejam mais claros para que se possa fixar o novo índice e aí sim nosso desejo dentro da negociação do governo do estado do Rio de Janeiro é que seja um índice compatível com os custos do setor para ter justiça eu marco ele por gentileza é porque eu queria saber por exemplo o pedido de revisão extraordinário feito em 2020 ele sequer foi auditado então eu pediria desde já que a supervia nos responda se os números do pedido de reequilíbrio foram auditados e a outra pergunta é apresentação de motivos é quanto a secretaria de transporte o que ela tem feito para defender por exemplo o direito público quanto a homologação feita pela Getrans em dezembro de 2020 a secretaria vai recorrer quanto a concessão do direito de aumento abusivo da tarifa homologação desses valores vai cobrir essa diferença não aplicada do IGPM e conceder subsídios promover negociações no 12º aditivo baseado nesses valores gostaria de ter essas respostas por parte da 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 supervia secretaria de transporte eu fiz essas últimas não secretaria de transporte é a respeito das indagações deputado elemar coelho por gentileza eu entendo que na verdade deputado elemar todas essas questões do passado desde o aditamento décimo se não me engano o oitavo quando foi da prorrogação estão sendo de uma certa forma renegociados e sendo objetos de de renegociação que vai se estar amparado pelo décimo segundo aditamento várias condições anteriores como essa que o senhor colocou vão estar repactuadas agora no décimo segundo aditamento essa questão de dois mil e vinte vai tratar de todas essas matérias senhora presidente senhora presidente eu quer fazer algumas ponderações eu senhora presidente deputado luspaulo eu discordo profundamente da resposta do secretário porque o que está se discutindo aqui hoje é só e somente o décimo primeiro termo aditivo que trata da tarifa os oitavo e décimo o deputado Lomar possivelmente está se referindo aos oitavo e décimo que se eles foram auditados se eles foram auditados porque o que vai se constituir no décimo segundo termo aditivo será uma revisão do décimo primeiro e do futuro e não vai entrar em considerações nem com o oitavo nem com o décimo assim me parece correto antes de passar a palavra para a presidenta supervia nós estamos falando ainda pouco né o Valdeck da cláusula sétima do reajuste da revisão tarifária para a cláusula décima agora obrigação da concessionária são obrigações específicas da concessionária além de outras previstas da legislação no edital do contrato neste aditivo e nas normas a serem expedidas pelas retrantes ou pelo estado um prestar serviço adequado ao pleno atendimento aos usuários sem qualquer tipo de discriminação sem correr em abuso de poder econômico atendendo as condições de regularidade continuidade eficiência segurança atualidade generalidade confiabilidade e cortesia na sua prestação eu gostaria de ouvir agora o representante da supervia tendo em vista que a população só reclama da supervia reclama da concessionária que não presta um bom serviço que a maioria da população não teve esse reajuste que foi proposto inicialmente que agora está sendo revisto por parte do governo do estado eu queria ouvir da concessionária o que ela tem a dizer em relação a essa questão de se aumenta essa tarifa porque aumento da tarifa significa sobrecarga para o trabalhador o trabalhador não tem condição de pagar o aumento dessa tarifa como vocês há pouco tempo conseguiram essa benécia que não entendi muita benécia mas 25 anos um aditivo com mais 25 anos eu queria entender por parte da concessionária qual é a sua posição em relação a questão não só do aumento da tarifa como também da qualidade que não é prestada do serviço à população bom dia está aberto o som já está aberto bom dia bom dia a todas e a todos quero cumprimentar os parlamentares através da presidente da comissão deputada Lucinha a concessionária a supervia com relação a questão da tarifa o nosso interesse é que exista a menor tarifa possível e a menor tarifa e a tarifa justa ao usuário por quê? quanto menor a tarifa a gente sabe que mais usuários nós teremos que usarão o transporte público o nosso contrato é de 1998 falamos agora do índice IGPM que todos todos conhecem nós tivemos esse deslocamento nesse último nesses últimos dois anos em 2020 nós tivemos aí 24.52% que é o IGPM que reajustaria de 4,70% para 5,90% e agora o último índice ficou em 17,89% desse último ano realmente é um impacto muito grande fora do que a sociedade suporta nós estamos cientes disso mas nós também temos uma questão contratual que nós precisamos que ela seja respeitada no sentido de manter o equilíbrio da concessionária a pandemia afetou não só a supervia mas todas as empresas no Rio de Janeiro no Brasil e no mundo principalmente de mobilidade nós tivemos uma redução de demanda no primeiro momento que chegou a mais de 70% caiu de 600 mil passageiros dia para pouco mais de 180 mil hoje nós estamos ao redor de 340 mil passageiros dia em toda uma comprovação e discussão e apresentado com a G-Transp também comprovado por eles o nosso break-even operacional ou seja pagar a operação sem as dívidas isso está em torno de 400 mil 450 mil passageiros dia nós não chegamos nesse número ainda está em 340 isso estamos em 340 quanto a pouco vai chegar a 400 nesse período nós fizemos um esforço muito grande interno de melhoria de produtividade seguimos todas as orientações que o governo nos deu em termos de por exemplo parcelar o FGTS reduzimos jornada em um período de trabalho negociamos com fornecedores com bancos mas mesmo assim o ano passado em vista da pressão nós não conseguiríamos manter a empresa funcionando então nós recorremos a recuperação judicial que suspende por um período o pagamento das dívidas com os nossos credores e nesse período nós vamos apresentar e discutir um plano com os credores que basicamente visa espaçar mais o pagamento das dívidas e em alguns casos buscar uma redução enquanto isso nós estamos conseguindo manter a operação e a deputada Lucinha que eu sei que é usuária do Ramal Santa Cruz os demais deputados comentaram do nível de serviço nós sabemos que o nível de serviço não está bom e eu vejo aqui a CPI é uma investigação mas eu considero e agradeço porque é uma oportunidade para a Supervia colocar o porquê que isso está acontecendo e não é um problema operacional pontual da ferrovia é um problema muito mais amplo estrutural e só a Supervia sozinha não vai resolver assim como esse problema não é da Supervia somente ele atinge toda a mobilidade sobre trilhos sobre pneus no Brasil todo e no mundo todo em função disso quem está sofrendo nós sabemos disso é o usuário pela questão do serviço que nós tivemos uma degradação fazemos todo o esforço e um dos nossos valores na Supervia trabalhamos com os nossos funcionários é de ter um espírito genuíno em servir então os funcionários da Supervia estão se desdobrando fazendo um esforço tremendo ninguém gosta de ver na mídia e ninguém quer ver na mídia as imagens de plataforma lotada o trem atrasado tudo isso a gente tem um impacto grande mais recente desses últimos dois anos pós pandemia e também agora com a guerra da questão de furto de cabos e equipamentos esse furto de cabos e equipamentos não é mais aquele elemento usuário de drogas que leva um metro dois metros de cabo e vende no ferro velho nós temos aí o crime organizado envolvido depois eu posso explicar se eu tiver oportunidade eu vou pedir ao senhor como representante da Supervia diretor-presidente que hoje nós estamos tratando da questão da tarifa sim nós vamos tratar da questão do escateamento da linha férrea das péssimas condições das estações ferroviárias que não tem não tem banheiro que não tem escada rolante não tem acessibilidade isso nós vamos tratar no próximo momento hoje nós estamos tratando especificamente foi definido isso na reunião passada pelos membros dessa CPI querendo ser a presença do deputado Rodrigo Amorim que está aqui que está presente também no trabalho de hoje mas hoje nós estamos discutindo a questão da tarifa como eu falei a questão da linha férrea das estações falta de segurança furto de cabo isso tudo vai ser visto nas próximas oitivas hoje nós estamos tratando da questão da tarifa e como o senhor é o diretor-presidente da concessionária supervia vocês participaram atuaram diretamente junto ao governo do estado da Secretaria de Transporte e esse aditivo surgiu por mais de cinco anos então se fosse um péssimo negócio para a supervia ela não iria participar mesmo sabendo da dificuldade que se encontra hoje a população no sentido de conseguir pagar as suas dívidas pagar pelo menos para ter o seu próprio sustento e a tarifa de transporte ela é fundamental porque se a população não tiver condição de pagar a tarifa ela não vai trabalhar semana passada tivemos aqui a senhora Cátia lembra da Marta? lembra da deputada Luiz Paulo? a senhora Cátia esteve aqui que é uma diarista que mora em Antares que pega um trem e depois pega outra condução ela falou está muito caro pagar passagem de trem hoje nos valores de hoje imagina se tivesse esse aumento que poderia ter sido dado por parte da Getrans até que a Getrans até o momento agora está tentando contornar a situação junto com as representações do governo do estado eu queria ouvir o senhor falar sobre a questão da tarifa porque a tarifa para o trabalhador está absurda hoje se ela tiver IPCA vai ficar mais absurda ainda IPCA não GPM 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 não é porque a Priscila falou que vão utilizar daqui para frente o critério de IPCA então já estou até esquecendo a planilha de IPCA e já estou utilizando IPCA do ponto de vista que a Priscila colocou aqui em texto muito claro que é o que está se pensando em trabalhar no futuro em termos de reajuste da tarifa e IPCA que está um pouco mais próximo a realidade do povo não 100% mas mais próximo quando o senhor fala enquanto o senhor representante da Supervia a gente fala da questão da tarifa o senhor alenca uma série de questões porque tem déficit nós estamos em recuperação dois anos de recuperação 340 mil tem que chegar a 400 mil passageiros colocou todas as suas considerações eu queria ouvir o senhor em relação ao valor da tarifa o senhor como representante da concessionária da Supervia esse valor não é um valor absurdo já que o senhor quer aumentar de 340 mil passageiros para 400 mil se o senhor aumenta a tarifa o senhor vai ter perda de passageiros eu não consigo entender isso na cabeça do empresário o empresário reclama pra caramba reclama cheia diz que a situação está complicada está difícil ora se ele quer aumentar a quantidade de passageiros de 340 mil para 400 mil ele não pode ter aumento de tarifário se vai aflugentar o passageiro porque o trabalhador não tem esse aumento a maior parte das pessoas ainda estão trabalhando de forma ainda alternativa por conta própria se virando nos 30 como o povo fala então eu queria ouvir o senhor em relação a essa questão deputado Alcinha com relação a tarifa como a doutora Priscila comentou nós estamos em negociação com a CETRANS e apoio da governadoria temos aí mais algumas semanas ainda estamos em discussão a tarifa deve ficar abaixo dos 6 reais como ela comentou não temos esse número fechado porque isso está em discussão pela equipe técnica estamos também sabemos do índice IGPM estamos abertos a revisão desse índice a mudança de índice o que a concessionária busca é a compensação pelas perdas do que já foi comentado aqui dessa diferença tarifária por esse período então para o futuro um outro índice sim o IPCA durante um período até que possa se estabelecer um outro índice setorial porque nos custos da ferrovia nós temos sim o impacto do dólar nós temos vários trens que são importados as peças são cotadas em dólar nós temos o impacto da energia nós vimos que a energia agora recentemente subiu em torno de 17% dependendo da classe tarifária se é residencial ou industrial então nós temos impactos grandes também e sofremos assim como o restante da sociedade o que nós precisamos é que exista essa compensação para que não haja perdas para a concessionária para que ela possa manter a operação nós entendemos a questão da população que não tem condições que é um aumento extremamente alto e ao mesmo tempo precisamos manter o equilíbrio da concessionária então é isso que nós estamos discutindo para buscar um consenso uma tarifa social que vai trazer para o público para o passageiro para o usuário uma tarifa menor que ele possa pagar que seja compatível e ao mesmo tempo uma compensação para a concessionária respeitando o contrato para que ela possa manter a operação saudável quanto mais saudável a operação nós sabemos que nós vamos atrair mais passageiros e a tarifa pode cair pelos resultados então é uma equação que se fecha se ela tiver ela tiver essa preocupação com o todo não é fácil porque isso tem um equilíbrio todo para se buscar mas estamos evoluindo nessas conversas e acredito que rapidamente em breve teremos o resultado final enquanto isso a tarifa fica nos 5 reais como a doutora Priscila comentou eu vou passar a palavra do doutor Paulo só um minutinho Paulo mais um questionamento ao representante da supervia você fala essa compensação da perda do caso da supervia você tem que aumentar de 340 mil para 400 mil passageiros eu bati nessa terra para 450 para 450 ela tem que aumentar o número de passageiros você vai montando passageiros se ela aumenta a tarifa se ela a tarifa aumenta vai afugentar o passageiro porque a tarifa de trem hoje está muito cara a tarifa dos trens urbanos está muito cara pelo serviço péssimo que é prestado mas a população principalmente da periferia da zona oeste do Ramal Santa Cruz Ramal Japeri Saracuruna que é a baixa da Fluminense não tem outra alternativa ou ela pega o trem ou ela não vai trabalhar então eu estou tentando entender até porque de alguma forma eu acho que o Estado deputada Marta Rocha eu acho que o Estado poderia fazer essa esse impacto diminuir assumindo os investimentos que aí a supervia não precisaria assumir mas desde que o Estado assumisse colocar banheiro botar escadaria fazer as coisas acontecerem e aí a concessionária não gastaria nada o Estado iria assumir a responsabilidade de melhorar a qualidade do atendimento da população que usa os trens mas já tiraria esse peso por parte da concessionária esse é o entendimento então Luiz Paulo porque não dá também para ficar discutindo essa questão do aumento de fatos sem pensar na questão da qualidade do serviço que é prestado e poderia sim o Estado assumir através de um investimento mas investimento na linha férrea nas composições na parte da sinalização na modernização da sinalização nos banheiros na escada rolante é isso que estou querendo firmar uma posição mais coerente aqui dentro dessa própria comissão parlamentar de inquérito deputado Luiz Paulo senhora presidente queria primeiro dirigir a pergunta ao representante da Supervia e o representante da Agetransp ou aos representantes há de muito senhora presidente que eu considero que a tarifa de qualquer modal de transporte não tinha que estar associada a nenhum índice isto nós vamos ficar aqui discutindo índices e evidentemente em cada momento histórico um índice pode ser mais benéfico ou mais maléfico que o outro eu vou me permitir quando eu fiz a minha tese de mestrado na COP sobre concessões de obras públicas exatamente foi para que a tarifa ótima tinha que ser fruto do poder aquisitivo do usuário é isso que equilibra o sistema e eu como um aluno fiz uma pesquisa origem e destino levantei a renda do usuário e consegui aquela época e tem mais de sei lá quantos anos foi 91 defini essa curva de equilíbrio para o estudo de caso que eu fiz agora imagina imagina uma empresa do tamanho da supervia com capital internacional com japoneses a estrutura imensa das secretarias do estado 31 secretarias e a gente está discutindo IPCA ou IGPM e não a curva que equilibra a supervia está precisando crescer sua demanda para o volume de passageiros que equilibra o sistema eu não gosto dos anglicismos briquíveis ninguém sabe o que é isso ela precisa crescer 32% a divisão de 450 para 340 precisa crescer 32% para ter o equilíbrio ora então se você não faz a pesquisa de renda do usuário o que seria facílimo fazer porque você pode fazer nas estações só fazer uma tabuleta e contratar quem sabe fazer e fazer a pesquisa de renda e ao mesmo tempo tentar fazer essas curvas de demanda então eu pergunto se a ANGETRANSP está fazendo isso se pensa em fazer ou se nunca entrou na pauta estou perguntando a mesma coisa para a supervia porque se a senhora pegar de dois anos atrás o IPCA era um pouquinho maior do que o IGPM de dois anos para frente abriu a boca de jacaré só a diferença do último ano conforme aqui foi relatado os percentuais do IGPM foi 17,89 e o IPCA foi 10,34 você veja como é que abriu essa boca de jacaré mas isso vai mexendo ano a ano então se realmente a gente pode ter um estudo sério sobre esse assunto porque até agora é só discussão de índice além do mais para ter um estudo sério senhora presidente tenho que entrar aqui na linha da deputada Marta Rocha precisa ter uma estrutura técnico-política compatível e não um secretário a cada ano porque todo mundo que a gente chama numa comissão numa CPI e não é só na secretaria de transporte eu entrei não tem um ano eu entrei não tem de uns seis meses e é verdade porque o senhor é o terceiro secretário se eu não errei em conta e tem outras secretarias que já está no quinto ele é o quarto ele é o quarto é teve um é o quarto teve uma representação muito curta então muito curta depois o Delmo depois o Ninho do Pneu e depois o secretário pior ainda mais grave eu só contei três você vê que teve uma ilha relâmpago que eu só contei três além do mais senhora presidente e aí com algumas discordâncias que eu tenho a crise é do sistema de transporte como um todo e eu não vejo o Estado estudando isso de como possa ser a nova configuração que vai sustentar o sistema de transporte falando o sistema função da crise que está debelada no mundo mas em especial aqui no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro que as barcas estão em petição de miséria os ônibus estão ladeira abaixo então tem que discutir o sistema e o o metrô diz o deputado Rodrigo igual então também não tem essa discussão eu não vejo essa discussão eu leio que pois não deputado não porque o que acontece é o seguinte está se pedindo veja bem a questão dos noventa centavos que refere-se a um determinado período mas se nós fizermos o acompanhamento de anos atrás do aumento da tarifa acima do aumento do custo de vida das pessoas o o tal da boca do jacaré ele vem aumentando há muito tempo e agora veja bem só pegou agora um determinado período porque vamos pegar digamos todo o período histórico aí é isso aí eu vejo uma certa incoerência senhora presidente só responder a deputada Eleomar para a gente saber se esses indicadores de reajustamento foram corretos o oitavo termo aditivo estabeleceu que a tarifa era 2,50 tínhamos que pegar todos os processos anteriores e solicitar que todos fossem auditados para ver se chega nesse nesse número mas eu queria então só focar primeiro Supervia e Angiotransp se está estudando essa possibilidade dessa curva de equilíbrio de demanda vezes tarifa vezes poder aquisitivo do usuário se existem esses estudos segundo o doutor Alexandre da IUTO já que o senhor André levantou eu fiz uma pergunta lá que ninguém ainda respondeu por que que o estado está em mora porque essa discussão já está tardia tinha que ser 100 dias úteis 100 dias úteis já passaram há muito tempo então mas essa questão e aí voltando a tarifa porque aí se cotejaria eu entendo e aqui eu fiz uma opção de conta mas só conta que a tarifa social ela só conta não é tarifa de equilíbrio de acordo com o poder aquisitivo a tarifa social teria que ser no máximo até 5,60 pegando os índices e a tarifa de referência ela jamais e aí não é fazendo conta não poderia ultrapassar os 5,90 lá atrás aí não é conta não é com número já calculado porque o outro período já era 5,90 agora qual seria o ideal sem ter essa curva o ideal é que a tarifa continuasse em 5 reais isso seria o ideal aí eu também adiciono uma outra pergunta quanto o senhor está pagando de ICMS na tarifa de eletricidade quanto o senhor recolhe de ICMS se esse ICMS que o senhor recolhe incide somente sobre o produto energia ou também produto energia mas o fundo de compensação que está dentro da faria eram dois fundos e me informou a doutora Priscila que um dos fundos já caiu mas tem ainda um fundo não é pouco dinheiro não é pouco dinheiro se o senhor recolhe porque também é uma das porque a tarifa ferroviária ela já tem um ICMS menor que as alíquotas normais porque também seria uma forma de diminuir a tarifa e qual é o peso desse ICMS nessa composição tarifária tanto para supervia quanto para para gentranspe vou passar a palavra para o representante da supervia depois o Felipe representando a gentranspe as moderações que o deputado Luiz Paulo fez em relação deputado Luiz Paulo com relação ao estudo sobre o equilíbrio da concessionária olhando tarifa olhando poder aquisitivo olhando a concessionária com seus custos a concessionária faz esse trabalho mas não olhando o poder aquisitivo da população não olhamos não fazemos essa análise nas reuniões que temos com CETRAN e a governadoria nós sabemos que está sendo levado em conta mas a supervia não desenvolve esses estudos e esse trabalho ao longo do tempo olhando o poder aquisitivo nós olhamos como equilibrar a concessionária para poder realizar manutenção investimento e tudo mais para que ela continue operando sem combinar com o usuário não funciona com relação ao ICMS sim nós pagamos ICMS eu não tenho aqui os números levanto e encaminho essa comissão qual é o número percentual mas nós pagamos sim as alíquotas pagamos ICMS e se está incidindo só sobre o produto energia ou sobre o produto mais o fundo sim eu levanto nós vamos levantar e encaminhar os senhores eu posso solicitar isso em 5 dias por gentileza sim eu queria que a agência agora por favor para se responder boa tarde boa tarde deputada Lucinha demais parlamentares mais uma vez antes de começar já agradeço a oportunidade o senhor também ficou de dar o peso do ICMS na tarifa por favor retomando agradeço a oportunidade novamente de estar aqui como um braço técnico da G-Transp antes de começar a tentar responder se eu entendi corretamente a pergunta do deputado Luiz Paulo eu gostaria só de dar um passo atrás com relação àquele número do break-even que o diretor-presidente Antônio Sanches disse agora o break-even foi um cálculo feito pela CAPET para que se chegasse numa quantidade de passageiros mínima que cobrisse os custos operacionais esses 450 mil eles não levam ao equilíbrio econômico financeiro da operação então ali nós fizemos uma conta descontamos lucro despesas financeiras então seria vamos dizer assim quanto que é necessário por dia útil equivalente diga-se dia útil equivalente é só fazer uma fórmula ali por mês não é uma conta assim linear são 30 dias médios um pouco menos e aí isso dá um valor por mês que é necessário para cobrir os custos operacionais para que a concessionária pudesse continuar operando porque a preocupação da agência naquele momento um período de pandemia uma situação complexa inédita como já dito anteriormente na última reunião no nosso encontro desculpe esse valor de 450 mil ele reflete em termos de custos o que é o mínimo necessário para a operação eu já entendi do que ele no meu ponto de vista quer dizer falando sobre um aspecto técnico da G-Transp ele transcende a ótica apenas pelo modal ferroviário a ótica da análise dos movimentos pendulares da necessidade de transporte vou tentar ser menos técnico possível tentar esclarecer de uma maneira objetiva a necessidade de transporte ela é inelástica ou seja as pessoas precisam de transporte mas existe uma elasticidade ou seja uma capacidade de mudança entre os modais intramodal que seja e aí sim existe uma elasticidade e essa elasticidade ela se dá por vários aspectos mas objetivamente pelo preço tem por questão de qualidade enfim tem outras questões que podem ser levadas em consideração mas olhar só para a ferrovia e dizer olha eu tenho aqui uma capacidade de pagamento da população fluminense da população da região metropolitana do Rio de Janeiro e a tarifa que vai se refletir dada essa capacidade de pagamento ela não pode ser olhada só por um só por um modal a AGTRANSP ela é a agência reguladora que regula o serviço de aquaviário metroviário e ferroviário no meu entendimento técnico para você fazer uma análise generalizada deveríamos também contar com contribuição das outras áreas tanto de transporte de ônibus quanto outros transportes que surgiram inclusive que são modernos e agora respondendo objetivamente nós temos estudos temos estudos deixa eu fazer uma observação eu ia fazer uma observação também de Paulo que ele responde em relação a questão da supervia por favor se puder me inscrever também agradeço vou ver se a Regiane deseja usar a palavra e depois o senhor falar também só uma observação a AGTRANSP regula a supervia e o sistema de transporte o bilhete único assambarca todos os modais e não é porque o DETRO não está subordinado a AGTRANSP que ele não esteja subordinado ao Estado então no meu entendimento esses estudos poderiam ocorrer de forma macro com todos os modais visando lá o bilhete único em especial a cada um dos sistemas por mais que o sistema de transporte de transporte ferroviário possa ser inelástico sempre há como fugir para o modo a pé para o modo bicicleta para o modo transporte coletivo com o vizinho rachuncha no combustível que está um absurdo de dar reais o litro existe quando as pessoas já estão enforcadas elas também procuram mesmo uma demanda inelástica e eu acho que não tendo isso o Estado mostra que a única discussão que vai sempre haver não só hoje amanhã depois da manhã é sobre índices que é uma desculpa mas é uma discussão muito pobre muito pobre por favor deixa ele responder depois o Valdek tem as moderações algumas perguntas ainda falta uma questão minha depois que ele acabar que eu fiz para a Secretaria de Transporte então vamos fazer o seguinte a AG Trans responde aí o senhor faz a integração ao Secretaria de Transporte eu já fiz desde a primeira por que o Estado tanto tempo está em mora ele só começou a colocar isso na mesa agora Felipe AG Trans por favor responda peço desculpas por ter sido técnico demais objetivamente eu acho ótimo o senhor ser técnico política pública e capitaneada pelo poder concedente do meu ponto de vista fazer análise da demanda de passageiros se manda à medida que a Secretaria de Transporte se tornou incompetente eu só reconheço a agência porque a Secretaria de Transporte com quatro secretários não faz mais nada vamos deixar ele responder responde Felipe o que eu tenho a dizer eu repiso o fato que é uma política pública que deve ser capitaneada pelo poder concedente com a Secretaria de Transporte agora o representante da Secretaria de Transporte poderia responder não foi esse deputado foi sim então eu queria que o secretário respondesse o secretário ou o doutor Alexandre que o secretário tinha do lavatório enfim respondendo deputado Luiz Paulo as ponderações que ele fez anteriormente porque a Mora e agora é porque o poder concedente não faz esses estudos bom deputado Luiz Paulo aqui em relação a essa questão até havíamos aqui conversado também sobre esse ponto a questão da Mora ou não é que os 90 centavos os 5 e os 5 e 90 os 90 centavos entraram continuaram para a negociação e os 5 reais permanecem então ele não gerou a consequência decorrente vamos dizer de alguma inação a conclusão da negociação não chegou a termo continua andando para poder se resolver então assim é uma ação permanente que está em andamento para poder se resolver e os 5 reais permanecem então eu entendo o prazo que havia sido estipulado e que não pôde ser efetivado não é essa a intenção de conseguir alcançar prazo alcançar a solução e resolver entretanto o fato de o prazo ter sido ultrapassado não trouxe a consequência dessa questão dos 90 centavos houve uma preocupação de que de fato os 5 reais permanecem e os 90 centavos ele acompanha a negociação que está em curso para poder se resolver da melhor maneira que se consiga no momento agora então há a questão prazo há uma leitura que pode ser feita de prazo ultrapassado mas entretanto a questão de não ação ela não está não está em pauta porque ela está sendo objeto da negociação e do andamento dos pontos que estão em aberto até o momento a que ele está nos pauta a segunda questão já que a agência não é o poder concedente já que a secretaria de transporte ela coordena todos os modais de transporte inclusive ônibus que é o detro subordinado a secretaria porque que a secretaria não propôs não fez não iniciou estudos para correlacionar reajustes de tarifa com poder aquisitivo do usuário nós temos propostas que estão em curso projetos que a gente estuda em relação a desde já foi até colocado os estudos que tem que são voltados para a questão de capacidade de pagamento questão de evolução de demanda ou queda de demanda inclusive que foram provocados com a vinda da pandemia que acabou obrigando uma série de movimentações de conhecimento de dados que não havia impossibilidade não havia possibilidade de ter antes porque não tinha uma realidade para isso a questão de unificação e de uma avaliação sistêmica também é uma preocupação que nós temos em relação a compreender bom o sistema como um todo não só e até foi colocado não só a questão da agência foi muito bem colocado não só a questão barcas como questão trem e ônibus rodas todos os modais são reconhecidos todos esses modos de transporte são reconhecidos como sendo eles têm uma inter-relação dominante eles são estudados e são vistos nós temos dado esse perfil para conseguir encontrar qual é a melhor eficiência com o menor custo e aí a análise é conjunta agora a evolução disso e certamente nós conseguiremos entregar e apresentar elementos nesse sentido mas a evolução disso demanda uma série de estudos que precisam ser alcançados e que não 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 tem ou não contam inclusive em razão da pandemia que colocou um gap um espaço de não informação e com impacto negativo que a gente ainda tem que enfrentar simultaneamente então assim simultaneamente enfrentar as crises que vieram por conta de uma de uma de uma não esperada situação e ainda num ponto de crise setorial que também a gente tem enfrentado então essa crise setorial tem sido enfrentada com esses estudos de integração que envolvem foi mencionado inclusive bilhete então assim a questão de bilhetagem a questão de sistema estrutural de bilhetagem que comporte inclusive políticas públicas que tragam essa unificação para todos os modos e aí essa demanda diminui custo eu estou trazendo de maneira geral algo que para nós tem sido objeto de foco específico mas a gente tem ainda que tomar cuidado para trazer dados próprios a questão é uma unificação em relação a todos eles através de bilhetagem através do atendimento que o usuário possa ter diminui custo melhora a eficiência e consegue mitigar os aumentos e os reajustes que hoje a gente tem discutido aqui a gente aqui tem um reflexo importante de um fato negativo que vem principalmente da pandemia e da não existência de uma estrutura nesse sentido alcançado a uma estrutura que seja voltada para esse fim unificando os modos trazendo a possibilidade de estancar problemas que hoje fazem com que o sistema não funcione de maneira eficiente e com isso fique mais caro por outro lado a gente tem um usuário que está sacrificado por outras razões em relação ao ganho que ele recebe ele passa a não conseguir responder pela tarifa mas a tarifa continua precisando do reajuste então assim é essa mitigação que nós estamos buscando e os estudos estão em andamento nesse sentido senhora presidente eu não quero fazer mais perguntas eu quero fazer um pedido a vossa excelência sim já anotei a solicitação que eu vou fazer a supervia mas é um segundo a secretaria de transporte que ela envia essa CPI os estudos existentes até a presente data que possam estar correlacionando modicidade tarifária com o poder aquisitivo do usuário aqui ele falou que está estudando até a presente data porque deputada eu oficiei a secretaria de transporte já há algum tempo quando é que eles iam licitar para terceiros tirando da FETransporte a Câmara de Compensação Tarifária e a resposta que veio foi em 2023 é só isso entendi deputado Valdeck vou fazer um encaminhamento deputado principal solicitando a secretaria de transporte esses estudos queria perguntar ao diretor presidente da supervia senhor Antônio Carlos Sanches em primeiro lugar a sua operação hoje é deficitária sim a operação é deficitária é deficitária se tornou deficitária com o advento da pandemia com o advento da pandemia até então até então nós tínhamos uma situação complexa crítica financeira mas estávamos com um projeto de trabalhar na empresa para reduzir custo melhorar nível de serviço tudo isso começamos no segundo semestre de 2019 fizemos algumas alterações temos alguns resultados só que em março veio a pandemia e derrubou a metade a mais da metade a receita porque a demanda também cai nessa proporção já que dependemos da tarifa claro eu queria entender só no tempo assim quando que a situação se tornou mais crítica mais complexa antes de se tornar deficitária aproximadamente a supervia ela tem tem uma dívida essa dívida está hoje em torno de 1.2 bilhões essa dívida nós temos equacionada agora com a RJ vamos discutir com os credores então ela vem já de uma situação mais difícil mais crítica em função das necessidades todas já antes de 2018 mas não que impedem a operação coisa que ocorreu no advento da pandemia nós estávamos numa situação difícil sim só que fazendo todo um trabalho e esforço para reerguer a empresa melhorando o nível de serviço retomando investimento e tornando a empresa mais saudável em dezembro de 2010 quando foi celebrado o oitavo termo aditivo que fez a prorrogação antecipada da concessão a situação era confortável? em dezembro de 2010 a situação era adequada para a empresa e eu tenho resgate dessas informações todas e o governo do estado fez um estudo à época avaliando quanto valeria a concessão em mais 25 anos e daí foi feito o que? uma proposta de renovar a concessão antecipar a renovação e essa outorga que a empresa pagaria isso a empresa ficou de fazer os investimentos de 1 milhão e 200 mil reais foi essa a questão pois é eu queria até solicitar a supervia e também a CETRANS e a AGTRANSP o seguinte que pudessem eu até fiz a pergunta inicialmente mas como nós estamos focados aqui na questão tarifária mas que a supervia nos encaminhasse de maneira o mais detalhadamente possível como foi como se deram esses investimentos que estão previstos inclusive no oitavo termo aditivo investimentos que teriam que ter sido feitos até 31 de outubro de 2020 segundo aqui o parágrafo segundo para o primeiro da cláusula terceira do oitavo termo aditivo então eu queria que o senhor pudesse posso comentar por favor deputado Valdeck esses investimentos foram realizados sim tem alguns ajustes porque nesse período todo existem questões que surgem por exemplo uma atualização tecnológica então nós fizemos um investimento diferente deixamos de fazer uma etapa pequena não fizemos um outro pelas necessidades da operação mas os investimentos foram realizados foram protocolados e apresentados ao estado e isso está nas mãos do estado mas a supervia pode encaminhar sim por favor eu queria pedir esse documento e também queria pedir a DETRANS para o ACTRANS se pudesse mandar para nós o resultado da auditoria pública que foi feita sobre esses investimentos certamente deve haver alguma auditoria deputada Marta Rocha então se a DETRANS teve a possibilidade de auditar esses investimentos conforme previam conforme prevê o oitavo termo aditivo não sei se a DCTRANS ou a DETRANS mas seria para nós importante ter também informação de como o estado o poder público seja o poder concedente seja a agência reguladora fizeram a auditoria desses investimentos feitos pela supervia conforme disciplina o oitavo termo aditivo dando prazo até 31 de até 30 de outubro de 2010 né queria fazer essa pergunta aqui fazer essa demanda aqui deputado muito importante para nós ter tanto a decomposição dos investimentos quanto o trabalho de fiscalização de monitoramento de auditagem feito pelo poder público eu queria também perguntar deputado Marta Rocha queria rapidamente apenas me corroborar a sua pergunta que eu acho extremamente importante porque o investimento de 1 bilhão e 200 é algo visível né que impactaria na prestação de serviço porque ainda que o senhor coloque que houve investimento por exemplo em áreas da tecnologia isso de alguma maneira é reverbaria dentro do serviço prestado e não é esse o sentimento que a gente tem então é só pra dizer que achei muito interessante porque a sensação que eu tive aqui é trazida inclusive pela última audiência que quando muito se comprou o vagão essa pelo menos ficou sendo a minha sensação por isso achei super oportuno a indicação de vossa excelência obrigado deputado Marta Rocha eu queria também perguntar ao presidente da supervia e ver se a secretaria de transporte e as de trans podem responder agora porque eu fiz a pergunta inicialmente se nas negociações que vem sendo feitas se tem sido discutidas alternativas de custeio a essa operação que não se limitem a receita tarifária se tem sido estudados outros modelos internacionais inclusive porque ou nós estamos condenados a custear a operação exclusivamente com receitas tarifárias então eu queria saber se a supervia tem algum estudo a respeito e se a CETRANS e a AGTRANS tem alguma posição a respeito também é possível financiar o transporte ferroviário para além das receitas tarifárias essa é uma pergunta que eu faço aqui ao presidente da supervia mas que também se estende a CETRANS e a AGTRANS eu já tinha feito na primeira rodada mas até então ninguém havia respondido então se o presidente tiver alguma observação a respeito dessa questão deputado Valdeck nas reuniões que estamos fazendo seguindo nesse momento com o Estado esse ponto não tem entrado em discussão detalhado mas a supervia tem esse ponto em discussão em detalhe nós temos avaliações e comparações com o mercado internacional mesmo com o mercado brasileiro porque hoje a nossa receita chamamos de receita acessória que é a exploração ou de lojas das estações ou de mídia então essa receita acessória está por volta de 2,5% hoje tem outros modos de transporte em outras regiões do Brasil que isso chega a 7, 8% em alguns outros países como a economia mais madura isso pode chegar a muito mais representar muito mais até porque a população vem reduzindo e as pessoas precisam encontrar uma outra forma a supervia tem um projeto um estudo já de alguns anos de por exemplo fazer um shopping na central do Brasil tem toda uma estrutura tem um investidor interessado mas com o advento da pandemia tudo parou inclusive o investidor não demonstrou ainda interesse porque eles precisam avaliar como é que as coisas vão seguir então é possível sim a gente fazer um trabalho e incrementar as receitas acessórias então solicitado a supervia que encaminhe a sua CPI esse levantamento esses estudos que estão sendo feitos ou se já existem para quem encaminha a CPI o décimo termo aditivo fala exatamente desse tema eu queria perguntar a AG Transp ao doutor Felipe não é isso? o seguinte quando o presidente da supervia mencionou que hoje o modal tem 340 mil passageiros e precisaria de 450 mil aí vossa senhoria doutor Felipe fez questão de esclarecer que isso para equilibrar os custos com os custos operacionais em relação ao equilíbrio econômico financeiro de todo o contrato a AG Transp tem esse número de qual seria o número de passageiros que equilibraria economicamente o contrato como um todo não apenas os custos operacionais é boa essa é boa todo o custo operacional quanto teria de passageiros para poder custear todo o sistema 450 mil seria para custear a parte operacional para todo o sistema qual seria o percentual de passageiros para custear todo o sistema você tem esses dados os estudos o percentual de passageiros ou quantidade a quantidade de passageiros para custear todo o sistema você colocou no primeiro momento que hoje transporta 340 mil se transportar 450 mil passageiros você tem como manter o sistema operacional vigente hoje só sistema operacional o sistema como um todo então eu vou explicar eu estou trabalhando com a sua observação você tem a questão de distinguir que esse número seria para equilibrar em relação aos custos operacionais não para atingir o equilíbrio econômico financeiro do contrato a pergunta é se a gente tem um estudo que demonstra enfim qual seria o número de passageiros para que o contrato atingisse esse equilíbrio econômico financeiro nós trabalhamos sob a ótica da revisão ordinária a revisão ordinária quando você avalia os dados enviados pelo concessionário os dados coletados pela G-Trans pelo longo do tempo os dados econômicos os dados populacionais nós fazemos uma conta entre oferta e demanda a oferta ela vai trazer as informações de custos inclusive esse break-even ou esse valor mínimo era para uma época que foi o período uma média dos anos de 2000 salvo engano 2018 2019 inclusive nós não temos a certeza que se isso realmente cobriria os custos hoje os custos operacionais hoje dado que nós tivemos descolamentos fortes com relação a alguns itens que compõem a cesta de custos da operação então eu já não posso afirmar se esse 450 mil de fato cobriria o custo operacional hoje foi um a grosso modo um valor que nós estudamos ali baseado nos balanços nos balanços dos anos de 2018 2019 que foram na verdade balanços de um período pré-pandemia então isso chegou a ser uma metodologia isso sempre instruída por um relator dentro da agência houve todo um estudo técnico mesmo e hoje em dia para eu responder ao senhor deputado qual seria o número que equilibraria o sistema eu teria que seria leveando da minha parte eu cravar o número eu teria que entregar aqui a revisão ordinária baseado nos custos decorrentes nos investimentos que realmente deveriam ter sido feitos nos investimentos que foram feitos os desvios que ocorreram ao longo desse percurso planejar projetar o que temos até o final do período de concessão e aí sim eu chegaria no número em que eu levaria no momento um equilíbrio econômico financeiro um número de passageiros dia que geraria um equilíbrio econômico financeiro desse contrato entendi agora sobre o impacto da tarifa na renda média do usuário do transporte ferroviário a gente não tem nenhum estudo a respeito no que tange ao reajuste a gente aplica o índice de modo geral a gente tem alguma ideia do que representa as despesas com transporte ferroviário no orçamento médio do usuário do modal e tem algum estudo porque pergunto porque a gente tem aqui no Rio de Janeiro acho que teríamos que tirar proveito disso e eu aqui falo um pouco como presidente da comissão de ciência o dia que estou também aqui o Rio de Janeiro tem o maior acervo de instituições de pesquisa do Brasil grandes universidades grandes institutos de pesquisa acho que seria o caso secretário André Luiz de tirar proveito disso e ter algum dimensionamento do que o quanto representa no orçamento médio do usuário do transporte ferroviário no Rio de Janeiro a despesa com a tarifa acho que isso é um balizador muito importante e salvo engano de minha parte a gente não dispõe de estudos nesse sentido parecia muito importante aliás uma outra questão e concluo mais especificamente ao secretário André Luiz salvo engano também se eu tiver errado por favor me corrija mas o Rio de Janeiro tem um conselho estadual de transporte e logística que desde que o senhor assumiu a secretaria ainda não se reuniu acho que valeria a pena submeter esse debate ao conselho estadual até recomendo a vossa senhoria que possa reunir o conselho estadual de transporte e logística para pautar o tema do transporte ferroviário e da revisão tarifária porque é um colegiado estadual é um instrumento de política pública enfim e pelo visto o senhor ainda não teve a oportunidade de se reunir com esse colegiado então eu recomendo vivamente que esse conselho seja chamado a opinar a discutir já que ele existe foi criado por lei e é importante que seja levado em conta nesse debate é só isso passar aqui para o deputado Eleomar Coelho que está ansioso para fazer a pergunta não sei se o representante da G-Transp tem alguma coisa a dizer deputado Lucinha sobre esse estudo a respeito do impacto da dispensa acho que esse estudo não existe não existe deveria ter esses estudos acumulados para saber qual é a renda das pessoas que utilizam o sistema ferroviário qual é a margem salarial dessas pessoas o impacto do aumento da tarifa Eleomar Coelho por gentileza depois do Eleomar Coelho tem o Rodrigo Amorim que eu vou abrir com o Rodrigo Amorim para falar depois o doutor Eduardo Scholl da Defensoria Público também quer falar se Marta Rocha desejar também é só me solicitar o que acontece na intervenção da G-Transp foi apontado que não há integração do sistema isso daí resulta em uma série de dificuldades de se trabalhar determinados pontos eu queria saber se a Secretaria de Transportes concorda com essa avaliação de que o sistema não é integrado de forma alguma se for o caso desse sistema não está integrado o que a Secretaria de Transportes está fazendo para que realmente haja essa integração isso é uma coisa que eu considero importante eu queria que houvesse resposta para isso inclusive não foi respondido ainda qual o valor do ICMS na tarifa não foi ainda quer dizer está se falando tarifa social isso aqui por exemplo eu gostaria de saber tem algum estudo relativo especificamente voltado para a questão da modicidade tarifária que aí no tratamento da modicidade tarifária automaticamente a gente vai fazer aquela aquele cruzamento do poder aquisitivo e aumento da tarifa agora para supervia o que acontece é o seguinte aqui no Brasil por exemplo Belo Horizonte Belo Horizonte tem um sistema de transporte que funciona quer dizer eu não entendo quando eu fico ouvindo o representante da supervia como é que está se tomando tudo o que é de providências que no nosso entendimento estão sendo corretas mas o resultado não está chegando lá na ponta que é exatamente a melhoria dos serviços com o preço acessível que permita realmente ser usado esse serviço isso daí eu gostaria porque se está tomando todas as providências todas as ações voltadas para melhorar as atividades nesse sentido e por que que não melhora porque que lá na ponta é isso que eu gostaria que me explicasse para eu ficar convencido eu gostaria dessas de pelo menos de ouvir as respostas deputado aliomar nós na supervia estamos fazendo uma série de trabalhos para melhorar o nível de serviço porque é o é o cliente é o usuário que que paga a nossa conta nessa última nesse últimos dois anos o impacto da pandemia alterou toda essa programação a empresa aprofundou muitas dificuldades financeiras estamos em recuperação judicial e nós temos o sistema todo sofre num ambiente muito complexo nós temos muitas interferências externas então nós eu não sei se hoje deputado Lucinha ou outra oportunidade eu posso explicar o impacto disso se nós não tivéssemos as interferências externas a operação ela fica mais pontual regular e o passageiro vai sentir como nós não temos condições de operar dessa forma o passageiro sim sente o que? o contrário ele tem satisfação com o serviço prestado nós sabemos disso e por mais que a supervia faça o que interessa é a percepção do usuário e a gente sabe que a percepção dele não está boa mas nós gostaríamos de discutir isso aproveitar essa CPI vai ter um segundo momento então é por isso que eu vou deixar então para dar mais detalhes depois deputado vou passar a palavra aqui para o deputado Rodrigo Amorim depois o nosso defensor público que está conosco aqui também que visou da palavra o doutor Eduardo Scholl deputado Alucinha cumprimento a vossa excelência assim como cumprimento a todos aqui presentes principalmente os deputados vou ser muito breve até porque eu não sou membro titular dessa CPI mas sempre que alguém me questiona sobretudo a imprensa sobre como é a vida no parlamento eu dou um testemunho sempre Valdeck que poucos deputados de uma gama de 70 efetivamente participam das discussões relevantes para a sociedade fluminense então não me causa nenhum espanto eu estar ao lado daqueles que eu sempre cito em que pese eventuais diferenças ideológicas que participam com competência de todas as discussões estão aqui faço questão de nominá-los deputada Marta Rocha deputado Luiz Paulo deputado Valdeck deputada Lucinha deputado Eleomar todos sempre presentes o caso especial da deputada Lucinha também não me causa nenhuma espécie que presida esse colegiado porque talvez seja a maior usuária nessa casa do serviço ferroviário no Rio de Janeiro e falo com quem já usou muito o serviço ferroviário moro na Tijuca usei muito metrô e uso até hoje mas especialmente a ferrovia utilizei quando fui tive a oportunidade de trabalhar na Baixada Fluminense tenho muitos amigos na Baixada Fluminense trabalhei em bom sucesso então também fui durante alguns momentos da minha vida usuário do sistema sempre muito ruim agora deputada Lucinha eu peço o Vênia a vossa excelência peço permissão uma autorização de vossa excelência no sentido de vossa excelência permitir um encaminhamento direto de uma pergunta a AG Trans sem passar necessariamente com a excelência a gente tem questão regimental mas a CPQ eu sou amplamente democrática eu sou a todos assim como agradeço a possibilidade de fala também eu percebo deputado Luiz Paulo nesse deputado Marta Rocha a presença de um secretário de Estado de representantes de outras secretarias percebo a presença de um defensor público aliás dois defensores públicos percebo a presença de dois cinco deputados que late vossas excelências percebo percebo a presença do presidente da supervia pessoalmente que mostra o respeito com o parlamento no entanto gostaria de indagar a vossa senhoria qual o seu papel na AG Transp por favor responda por favor esse senhor é concursado Boa tarde deputado agradeço a oportunidade nos dá de esclarecimento primeiro já como dito na última no nosso último encontro não sou sou contratado sou um cargo comissionado sou contratado estou na agência pouco mais de um ano eu sou o gerente da câmara de política econômica tarifária que no caso do foro dessa CPI pelo menos que foi passado que eu teria de maneira objetiva como explicar o trabalho foi passado por quem? pela AG Transp veja só deputado Alucinha devagar não consigo crer você está indagando ele ele vai me responder eu estou fazendo só pombrações aqui ponderações com a vossa excelência são quantos conselheiros na AG Transp cinco? cinco conselheiros deputado Luiz Paulo o senhor aqui é muito bem informado houve alguma catástrofe hoje no sistema de transporte no estado do Rio de Janeiro algo que o senhor tenha conhecido sei que o senhor vossa excelência acorda muito cedo porque começa um dos primeiros a interagir conosco lá no grupo de deputados o senhor é mais bem informado que todos como decano dessa casa tem conhecimento de alguma catástrofe hoje no Rio de Janeiro? Aconteceram três questões tragédia que se que se deu novamente Petrópolis Petrópolis as cheias que atingiram o bairro de Realendo Pago do Miguel e Bangu e novamente segundo a Supervia Cedinho anunciou atrasos nas composições por roubo de cabos talvez os conselheiros estejam tratando desses temas então pessoalmente imagino que algum dos conselheiros esteja lá em Realengo tirando lama da rua ou em Petrópolis cuidando também da catástrofe ou apagando um incêndio lá na UPA de Realengo ou buscando os responsáveis pelo roubo de cabos porque não me parece que tenha algum episódio mais importante do que uma CPI que trata de um serviço concessionado em que eu não enxergo a presença de nenhum conselheiro da Gestransp ou seja desrespeito com vossa excelência desrespeito com a CPI desrespeito com o parlamento e falo isso deputada Lucinha porque presido nessa casa a CPI da Energia que também trata de um serviço concessionado e a gente percebe que a Genersa tem o mesmo comportamento desrespeitoso desidioso com o parlamento fluminense o nobre representante da Gestransp aqui pediu desculpa por estar sendo muito técnico muito embora não ache que estava sendo técnico a partir do momento que vossa senhoria não tem resposta nenhuma a qualquer indagação que foi feita e me admira alguém que representa a tal da capete capeta sei lá que diabo é isso que é a Câmara de Política Econômica e Tarifária e não consegue responder se há um estudo numa agência que funciona desde 2005 sobre o impacto na renda daquele que paga a tarifa de transporte eu me pergunto o que essa Câmara faz qual a contribuição que a Gestransp faz para o cidadão do Rio de Janeiro me deixa estupefato deputada Marta Rocha porque da mesma forma que ele pediu desculpa por ser muito técnico na fala do deputado Luiz Paulo que talvez seja o deputado mais técnico dessa casa não só por ser o cabedal de conhecimento por sua carreira acadêmica inclusive e pelo fato de ter sido vice-governador desse estado mas eu poderia até ser deselegante que essa inflexão feita seria até duvidando na nossa capacidade cognitiva de compreender certas coisas mas aqui refuto de pronto porque tenho capacidade de entender qualquer demanda eu serei para terminar deputado Luiz muito didático diria nós temos uma política de transporte que ela é dimensionada desenhada pelo governo do estado através da Secretaria de Transporte de um lado do balcão que deveria representar a sociedade fluminense aquele que é o usuário do transporte do outro lado do balcão nós temos a empresa concessionária do serviço público em algum momento essa relação é conflituosa faz parte do jogo justamente por isso surge a figura da agência que tem ali no meio o termo como próprio fundamento originário da agência que fala exercer o poder regulatório acompanhando controlando e fiscalizando as concessões permissões e investimentos e aí o encaminhamento se é que eu tenho o direito disso mas o faço para que nós possamos interligar aqui os trabalhos dessa CPI com a CPI da energia da qual eu presido que também tem uma agência tão incompetente quanto a EGTRANSP é que vossa excelência pudesse encaminhar e primeiro que a gente pudesse entender e que ficasse de legado dessa CPI tal qual eu farei em relação a AGENERZ qual a estrutura da AGTRANSP quantos cargos em comissão são ocupados qual o perfil técnico desses indivíduos que ocupam esses cargos e o que está fazendo efetivamente quantos são estatutários quantos são cargos em comissão quanto custa ao pagador de imposto no Rio de Janeiro esse custeasse estrutura da AGTRANSP eu andei vendo muito rapidamente os últimos relatórios e o relatório salvo o melhor juízo com toda a permissão da palavra mas parece trabalho escolar um corte e cola de fotografia muito mal elaborado e que certamente não dá em sejo absolutamente nada de punição efetiva aquele que quebra o contrato a partir do momento eu depreendo a minha fala a partir do momento do que eu ouvi pelo representante da AGTRANSP não consegue responder o mais básico que é o número necessário em declaração feito por vossa excelência qual o número necessário de passageiros hoje para reequilibrar o sistema não tem nem aproximado esse número disse que teria que encaminhar estudar analisar depois não consegue responder o impacto sobre o bolso em cima do bolso de quem paga a tarifa que é fundamental a partir do momento que a partir daí é necessário ver até uma aplicação de subsídio da passagem decisões que são decisões políticas mas tem que ser embasadas pelo campo técnico e não vem nenhuma resposta de onde deveria vir então fazer esse encaminhamento se é que vossa excelência uma sugestão não é um encaminhamento presidente uma sugestão para que vossa excelência faça as indagações necessárias à AGTRANSP sobre custeio o que faz cada conselheiro quais números de processos já foram deliberados o número de autuações o que tem sido feito para que a gente possa esmiuçar o papel da agência e eventualmente até inaugurar aqui esse parlamento tem poder esse parlamento coloca conselheiro e tem o poder de tirar conselheiro ainda que seja por meio do impedimento então são essas sugestões presidente agradecendo desde já a possibilidade de fazer uso da palavra e pedindo desculpa por ter me estendido nada que isso pode usar a palavra aqui o espaço aqui para os parlamentares todos os parlamentares são sempre bem vindos só para esquecer deputado Rodrigo Amorim que eu fiz um encaminhamento à secretaria de transporte que é a Supervia a AGTRANSP solicitando todas as multas todas as notificações porque primeiro a AGTRANSP notifica a concessionária no caso da Supervia depois da notificação que ele pode gerar uma multa ou não e quantas multas foram pagas já fiz essa solicitação e até agora não chegou a essas informações eu queria saber ao longo dos últimos cinco anos quantas multas a AGTRANSP emitiu que foram pagas por parte da concessionária no caso da Supervia eu queria saber dessa informação porque é uma caixa meia preta foram feitas algumas notificações mas as notificações geraram multa se geraram multas essas multas efetivamente foram pagas porque senão fica aquela brincadeira de vai para lá vem para cá dois para lá e dois para cá e não se resolve nada como o povo fala na Zona Oeste vai para lá e vem para cá e não resolve nada então eu quero saber qual foi o valor de multas geradas e pagas pela Supervia ao Estado quantas multas foram aplicadas pela AGTRANSP quantas notificações isso eu já solicitei ainda não chegou aqui a essa comissão mas vai chegar presidente na comissão na CPI da Energia nós faremos uma audiência convocando todos os conselheiros da Genersa para estarem presentes tenho certeza que se isso acontecer aqui será um circo dos horrores deputado Luiz Paulo fica mais uma sugestão para a vossa excelência nós estamos chegando a esse entendimento enquanto membros dessa comissão parlamentar de inquérito de que em determinado momento nós vamos chamar os conselheiros também nós estamos ouvindo o Felipe porque parece que é um jovem ele não é conquistado ele é contratado é o único que ainda vem aqui para falar alguma coisa se expondo porque os conselheiros mesmo nem aparecem aqui da mesma forma também acho deselegante o secretário de fazenda não está presente manda a ser representante também tem que estar presente essa comissão parlamentar de inquérito porque assim rege o nosso regimento interno aqui o secretário tem que estar presente o secretário de fazenda tem a doutora Raquel ótimo tem a doutora Raquel mas eu queria presente o secretário de fazenda até porque algumas indicações feitas pelo deputado Luiz Paulo pelo deputado Valdeck o próprio Eleomar desrespeita o próprio secretário de fazenda antes de passar a palavra para o doutor Eduardo Scholl as respostas as respostas as perguntas que eu fiz o Eleomar 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 está precisando das respostas que foram feitas a qual órgão? eu fui à secretaria de transporte a secretão faz a por gentileza a secretaria de transporte Eleomar vai fazer a pergunta por gentileza responda por favor o deputado Eleomar Coelho vai Eleomar a questão da integração ele vai responder o sistema deputado quanto a integração do sistema ele é tratado e tem integração ele tem integração concreta a funcionalidade dele conta com isso e a nossa perspectiva em relação principalmente a bilhetagem é de ampliar essa integração através da bilhetagem conseguir fazer com que ele fique mais mais unificado inclusive com as políticas sociais que a gente até já tratou aqui em alguns pontos mas existe já a integração do sistema existe e o valor do ICMS no o valor do ICMS é aqui ele vai mandar por escrito que ele não sabe da cor é cinco dias não é isso? está certo então eu vou ouvir o doutor Eduardo Scholl que quer falar tem mais um representante do qual o segmento? o clube de engenharia o clube de engenharia vou passar para o doutor Eduardo Scholl primeiro boa tarde boa tarde a todos deputada Lucinha faço aqui as minhas homenagens a essa casa e tentarei ser bastante breve aqui na exposição da da defensoria pública porque algumas situações realmente ficaram com uma certa dúvida a partir das apresentações da assessora-chefe do gabinete e dos demais apresentantes eu inicio com uma análise não sei se foi se foi ponderado no que tem já o perfil do usuário ferroviário o seu salário o salário mínimo principalmente 2016 o salário mínimo era 3,70 hoje não salário mínimo era 880 reais hoje é 1.212 teve um aumento de 37% e a tarifa da supervia era 3,70 em 2016 se fosse 7 reais como estava previsto seria um aumento de 89% se ficassem 5 reais seria 36% então assim é uma análise basicamente a partir do perfil do usuário realmente da supervia no que tanto principalmente ao salário mínimo e a tarifa aplicada na série histórica de 2016 acredito que não sei se isso foi ponderado ou analisado mas acho que é um indicador desse aumento talvez desproporcional se chegar a 7 reais ou mesmo que ultrapassar muito o cenário atual de 5 doutor Chão registre-se que o governo do estado também está em mora com o parlamento que há dois anos ele não manda a proposta de reajuste do salário mínimo regional só fazendo o registro perfeito e como que tange a base de cálculo hoje analisada para fins desse reajuste eu não sei se é o IPCA ou outro eu fiquei realmente na dúvida presidente se seria 5 reais que é a tarifa aplicada ou 5,90 5 reais a tarifa aplicada porque ela colocou claro a Priscila perfeito porque 5 reais mais o IPCA 10% chegaria então a 5,50 mas fiquei com essa dúvida realmente e também fiquei nessa dúvida acerca da tarifa social ferroviária se seria a mesma coisa que o bilhete único intermunicipal ou se seria uma tarifa social ferroviária específica criada para o usuário do sistema ferroviário essa realmente eu não não assim abaixo de 6 reais mas abaixo de 6 reais talvez fique a tarifa cheia a tarifa social ferroviária não sei se seria abaixo realmente aquém desse valor ela acho que ela respondeu não sei se você pegou do Eduardo que a tarifa cheia é uma coisa a tarifa social é outra isso é ela deixou isso claro acho que ela deixou isso claro se tem alguma dúvida ela pode tirar a dúvida agora se for a mesma coisa que a bilhete 1 bom boa tarde doutor Eduardo quanto a tarifa social ela na verdade ela é fixada num valor que como a gente falou está calculando com base exatamente nesse binário capacidade de pagamento e índice de reajuste e ela é uma tarifa social que vai ser aplicada na prática para quem tem o bilhete único então vai entrar sim na regra do teto do bilhete único de 8 reais e 55 centavos arcando o poder concedente mensalmente quando utilizada a tarifa social com a diferença que a concessionária vai mandar para a gente e a gente vai efetuar o pagamento dessa diferença da tarifa de referência que será fixada com relação ao aumento percentual que o senhor mencionou só para a gente ter em mente são dois períodos aqui então a gente tem o período de 5 reais para 5,90 foi o primeiro IGPM que deu aquele susto em todo mundo depois a gente tem o segundo período também do IGPM então na realidade o percentual que se chega até 7 reais é utilizando a base de cálculo de 5,90 e IGPM de 2021 é isso tudo que está hoje na mesa é óbvio que como a gente sabe a tarifa hoje até o defensor trouxe presidente essa questão do aumento de 36, 37% para ficar compatível com o salário mínimo já desde já deixo aqui para o parlamento que a gente vai levar esse dado também para ele ser considerado nos nossos estudos doutor Sol continue por gentileza por fim a gente já havia até feito essa demanda juntamente com a sociedade civil e ao encontro do que todos os parlamentares aqui ponderaram da participação do usuário a ser pelo menos ouvido a gente havia já pedido uma reunião com os participantes até o doutor Alicine que está aqui presente a Fanrio também subscreveu foram 40 entidades quase 50 da sociedade civil eu não sei se há essa previsão dessa oitiva dos usuários aí nessas negociações que estão em curso ou mesmo até do conselho de usuários ferroviários considerando que a lei federal 13.460 de 2017 no artigo 18 prevê essa instituição se haveria essa institucionalização para fim de participação nesse debate é isso deputada tá certo deputada Marta Rocha que eu sou da palavra rapidamente um representante que eu sou da palavra aqui que você falou rapidamente deputada no clube de engenharia por não muito por não Marta Rocha que o governo tá insistindo numa taxa de referência numa tarifa de referência de 5,90 e quando insiste nessa tarifa ele nos induz ao equívoco de achar que o aumento foi reduzido isso não está correto porque o fato é que sai do bolso do trabalhador o pagamento de 5 reais e não 5,90 então não pode estabelecer porque aí fica um jogo na verdade fica um jogo de imagem que parece que o aumento foi menor do que está sendo dado e não é se sai de 5 para 7 são 40% de aumento e ninguém teve aqui 40% de aumento e se sai de 5,90 para 7 são mais de 30% só nesse momento e foi muito bem colocado doutor Eduardo Schau essa é sua análise porque ela é uma análise concreta que nos dá para medir de uma forma muito concreta qual é o impacto financeiro disso então só para a gente não cair nessa esparrela da divulgação de dados porque na verdade hoje se paga 5 reais e se vai tratar não pode passar de 5,50 e a tarifa social como bem colocou o doutor Eduardo Schau não pode ser 5,50 ela tem que ser abaixo disso e a compensação que se dê que o governo dê a superver é a compensação necessária agora o deputado Eleomar saiu acho que no discurso dele a gente tem que caminhar para estatizar o serviço porque do jeito que está eu acho que na verdade é isso que tem que ser colocado vai falar o representante vai ter dois minutos para você fazer as suas condenações pedir o microfone aqui por gentileza a TV Alerj clube de engenharia dois minutos por gentileza Boa tarde a todos meu nome é meu nome é Licínio Machado Rogério eu queria primeiro dar boa tarde a deputada Lucinha quem eu cumprimento a mesa toda eu sou membro da divisão técnica de transporte e logística do clube de engenharia e também sou diretor de mobilidade da FANRIA Federação das Associações de Moradores do município do Rio também sou membro do conselho estadual de transporte que não se reuniu até hoje na gestão do atual secretário e teve apenas uma reunião na gestão do secretário anterior então a sociedade civil não está sendo ouvida em flagrante de respeito aos artigos 14 e 15 da lei federal de mobilidade o conselho de usuários previsto citado pelo doutor Eduardo Show não existe em lugar nenhum de transporte deveria ser feito então eu acho sem a participação da sociedade civil a gente não consegue chegar porque como outro dia estava aquela usuária mostrando os problemas a gente se for ver a quantidade de problemas que tem essa CPI vai mandar parar tudo que tem aí e começar de novo e não pode se colocar na mão do passageiro a responsabilidade por sustentar o sistema a gente tem que ter um novo sistema o fórum inclusive fez 12 debates ano passado sobre isso convidando praticamente todas as autoridades o então secretário Delmo o secretário Maína presidente do metrô o doutor Sancho foi convidado várias vezes mas nunca compareceu eu lamento e mantém o convite para ele vir discutir com a gente isso nós tivemos a presença do deputado federal Hugo Leal representante do deputado Dioniso Lins e da Câmara Municipal foram 12 debates e lançamos um documento que eu depois trarei na próxima reunião para juntar isso fundamentalmente o passageiro não aguenta pagar isso tem que haver novos sistemas da mesma forma que ninguém paga a conta de luz ninguém anda no elevador de graça porque tem outros fatores então a sociedade como um todo precisa trabalhar para que o sistema seja isso muito obrigado obrigado agora vou vir eu eu sou Rafaela Bergaria sou coordenadora do observatório dos trens queria dar bom dia a todas saudar a mesa os deputados acho que é muito importante essa CPI eu perdi uma prima em 2017 pelas estruturas precárias dos trens perdi a Joana e se tivesse sensor nas portas se tivesse câmera para a maquinista ver as pessoas que estão sendo transportadas a Joana estaria viva como mais de 386 pessoas que foram mortas por atropelamento ferroviário nos últimos 10 anos a gente o observatório dos trens a gente sistematizou dados que foram mencionados aqui sobre qual que é o custo como é que isso impacta na renda dos trabalhadores que pegam o trem o sistema ferroviário é o único sistema de transporte no Rio de Janeiro que atravessa mais de 12 municípios municípios majoritariamente periféricos favelados pretos tem municípios como São João de Miritique mais de 80% da população está no desemprego no subemprego no precariado e a passagem levando em consideração o único índice que fala sobre comprometimento do salário em relação ao transporte que está previsto na CLT que fala sobre 6% porque transporte é essencial para que a gente possa existir para a gente poder chegar no trabalho para a gente chegar no posto de saúde no hospital levar os filhos para a escola hoje a tarifa que é praticada de 5 reais compromete 20% da renda em relação ao salário mínimo a gente está falando de trabalhadores que vivem com menos de um salário mínimo então assim a gente precisa muito estabelecer e esse documento foi entregue para a G-Transp esse documento foi entregue para a Secretaria de Transporte esse documento foi entregue aqui também para a casa então a gente tem produzido esses dados a gente sabe hoje o transporte ele é o segundo maior gasto que pesa no bolso do trabalhador isso impossibilita e aumenta por exemplo a população que está em situação de rua de pessoas que tem casa mas passa a semana em toda dormindo na rua porque não tem dinheiro para pagar passagem num contexto onde se ampliou o desemprego onde se ampliou a miséria então acho que saudar mais uma vez Lucinha pela condição do trabalho dizer que a gente está observatório dos trens tem produzido uma série de pesquisas que falam sobre essa realidade a gente está à disposição e acho que esses temas aqui uma coisa que eu queria só deixar como questão é até hoje eu ouvi aqui os senhores dizendo e ninguém diz qual que é o custo da operação quanto gasta quanto custa cada viagem então assim a única possibilidade inclusive de ver se de fato teve uma redução de passageiros isso é real mas a gente não sabe se teve de fato déficit porque a gente não sabe quanto custa a operação quanto custa a saída central do Brasil e até Belfort Roche voltar isso é essencial isso só vai ser possível a partir de uma auditoria pública porque a gente sabe como a G-Transp deixou muito claro que a preocupação deles não é a vida do passageiro nem a possibilidade de nossa existência a preocupação é reajustar anualmente as contas da supervia e garantir que eles continuem lucrando então eu acho que isso é uma questão que a gente precisa levar em consideração e que precisa sair daqui e seguir discutindo obrigado eu queria agradecer e até dizer que você vai ter oportunidade de participar nas próximas audiências quando nós tratarmos da questão dos usuários hoje apresentou-se aqui o representante da FANRI que também é do clube de engenharia todos esses esses segmentos da sociedade que discutem essa questão como também aquela senhora que teve aqui aquela dona Kátia que veio aqui e eu queria agradecer a presença de todos antes de encerrar deputado do SPOL deputado da Marta Rocha ele é uma coelho o Valdeque teve que sair posso fazer só uma pergunta é rapidinho é só para que a minha estatística continue eu não pergunto aos secretários doutor William o senhor é funcionário público perfeitamente o concursado da prefeitura do Rio à disposição do governo do estado secretário eu não pergunto o senhor Alexandre Dayuto o senhor é funcionário público não o senhor é funcionário público estatutário doutora Priscila Sacalenha a senhora é funcionária público estatutário doutor Aroldo Júnior o senhor é funcionário público a doutora Raquel não vou perguntar porque eu já perguntei tem um segundo membro aqui que eu não tinha perguntado é o Ázaro o senhor é funcionário público do estado o senhor já tinha perguntado na outra muito obrigado a estatística continua sem concurso público o estado acaba deputado Luiz Paulo essa observação a vossa excelente acho que colocada na reunião passada deputada Marta também acho que todos aqui fazem parte da comissão parlamentar que tem essa visão clara que a maioria das pessoas que atua nessa área de transporte do estado nenhum deles são funcionários a maioria deles não são funcionários então nós temos isso essa visão clara achei pertinente as colocações foram colocadas ele é uma achei pertinente as ponderações foram colocadas em função da fala do representante supervia quando se reporta a questão dos furtos de cabos que existe aí uma preocupação muito grande com isso acaba aumentando o valor da tarifa tem visto esses custos todos operacionais que furta os cabos tem aí uma demanda significativa de custos para poder repor esses cabos todos furto de cabos de responsabilidade da concessionária e da polícia militar não é do usuário o usuário paga a tarifa cheia ele não pode ser responsável pelo furto de cabos que tem responsabilidade da concessionária e do governo do estado então eu queria propor deputada Marta Rocha já que a supervia ficou de encaminhar em cinco dias o impacto sobre a questão do ICMS se na próxima reunião nós poderíamos tratar dessa questão que diz respeito a vossa excelência deputada Marta Rocha dos índices de furto de carro das ocorrências se tem inquérito foi investigado porque todo dia furta cabo todo dia hoje deu pane em Santa Cruz deu pane no ramal de Saracoruna ainda teve um problema lá em Deodoro todos os dias são as mesmas coisas mesmo problema furto de cabo o sistema não consegue funcionar as pessoas perdem o seu o seu dia precioso às vezes perdem até seu emprego não conseguem chegar no trabalho devido a precariedade do sistema o sistema ferroviário então eu queria deixar aqui essas ponderações se a gente pudesse aproveitar esse momento aqui que nós estamos em Mauri para deliberarmos na próxima agência queria ouvir deputados Paulo deputada Marta Rocha deputada Elemar Coelho rapidamente todos aguardem por gentileza senhor presidente não só concordo como queria sugerir a vossa excelência para que a deputada Marta Rocha sugerisse as delegacias que nós temos que chamar deputada Marta Rocha presidente eu quero não só aplaudir a sua sugestão e fazer aqui também uma sugestão à supervia já que esse aqui é o cenário adequado pelo que eu pude o pouco que eu pude perceber da sua fala o senhor colocou que as situações externas impactam diretamente na prestação de serviço situações que ao que me pareceu não poderiam ser contidas pela sua empresa então acho que o senhor está tendo uma oportunidade ímpar de colocar aqui vou não só verificar junto à polícia civil quais as pessoas que possam estar vindo aqui mas quero sugerir também que na convocação feita tanto a polícia militar quanto a polícia civil que a polícia militar tem um batalhão de polícia ferroviária é importante que eles venham munidos de dados vou fazer uma consulta também ao ISP para verificar desde quando esses dados estão sendo monitorados porque se a gente acompanhar também a movimentação da mancha criminal a gente vai verificar também que é possível até estabelecer território de como isso está acontecendo então vou fazer o dever de casa deputada Agucinha eu agradeço vou estar apresentando os nomes eu vou agradecer muito a sua colaboração deputada Marta Rocha porque a todo momento o furto de cabo atrapalha a vida do trabalhador e ao mesmo tempo pode acarretar o aumento do valor da tarifa nós tivemos até um projeto de lei deputado Agucinha vai lembrar disso um projeto de lei de minha autoria e do deputado Carlos Mink também que o governo vetou e vetou especificamente na designação de uma delegacia então acho que vai ser bom para a gente ter uma noção exata do tamanho desse problema então vamos semana que vem vamos abordar esse assunto como prioridade quero a presença da Supervia da G-Trans também da Secretaria de Transporte da Raquel também e mais algum outro a Raquel é do transporte é do transporte é que eu sempre esqueço ela ficou na conta na primeira reunião ela ficou sentada aqui ela que respondeu todas as perguntas e o doutor o defensor público também a presença de você do Tribunal de Contas para a reunião de segunda-feira esse tema é importantíssimo tem uma das coisas que o trabalhador mais questiona é que ele perde o horário de trabalho ele perde o emprego ele chega atrasado tendo em vista essas questões que vêm acontecendo já há algum tempo principalmente nos últimos momentos agora furto de cabo na rede da Supervia para se é dia sim dia não todo dia agora da mesma forma que a Supervia também tem que acionar a responsabilidade do que aconteceu na Central do Brasil daquela composição que adentrou dentro da Central do Brasil aquilo foi um estrondo foi um desespero dos passageiros muito grande quem estava dentro do trem e quem estava lá de fora na plataforma e isso até agora eu não vi por parte da Getrans porque até ouvi da parte da Getrans notificou a Supervia para saber o que realmente aconteceu no impacto do trem dentro da Central do Brasil porque ele impactou dentro da Central do Brasil foi um estrondo gigantesco então queria depois também que a Getrans também se posicionasse até para saber notificar se for o caso até advertir multar porque o que aconteceu semana foi semana retrasada foi muito preocupante foi no dia daquela votação que teve aqui na casa que os passageiros ficaram andando na linha feira durante bastante tempo até adentrar aqui a Central do Brasil a Supervia não se posiciona em relação a nada disso a gente fica ouvindo as intervenções da população que questionam o passageiro ao mesmo tempo matéria dos jornais mas eu acho que é a responsabilidade da Getrans também nesse sentido é importante a gente tem que estar acordado nesse sentido os conselheiros não vão vir aqui vão vir aqui quando bater o martelo aqui na CPI de cinco membros fazendo documento solicitando a presença dos conselheiros vão aparecer eles são obrigados a aparecer porque a CPI a Comissão Parlamentar de Inquérito não é uma comissão especial não acho que eu demorei um ano e meio eu e o deputado da Lucinha lutando aqui guerreando o deputado dos paus sabe disso ele é o mar Marta a maior dos deputados sabe disso um ano e meio para conseguir ter instalação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito não foi tão fácil assim hoje nós vemos por que olha quantos adjetivos foram feitos e o aumento nas costas do trabalhador nós não podemos aceitar isso porque ele não tem condição de dispor desse valor de 40% do valor da tarifa então eu queria agradecer a presença de todos ah por gentileza não posso deixar de ouvir o nosso ele é uma coisa que é o nosso supertano valeu não é porque a supervia assim como as outras operadoras de transporte estadual envia todos os dias uma planilha de dados da operação do dia anterior nós queríamos que isso fosse publicado inclusive enviado para nós também mas envia para quem ele é uma eu não sei ele envia para quem aqui é verdade isso Felipe ela encaminha todos os dias para você os dados do dia anterior deputado eu vou dar oportunidade para o gerente da catra que é a área de responsável eu vou perguntar você existe realmente essa planilha existe existe vamos deixar ele responder boa tarde deputado presidente saudando a senhora a vossa senhoria sauda a todos aqui presentes agradeço a oportunidade de falar a gente recebe os valores não são valores fechados porque a bilhetagem da ferrovia ela tem valores digitais e ela tem alguns valores que precisam de um fechamento físico então não dê mais um ou seja um dia seguinte a operação eles não tem todos os valores ainda fechados mas a gente recebe sim uma prévia desses valores todos os dias a publicação a publicação deles é feita via G-Transp tem alguma a gente a gente a gente faz o fechamento mensal desses valores através do relatório de atividades que a gente publica dentro do site da G-Transp de todos os meses então vou pedir que você encaminhe a G-Transp encaminhe é um órgão auxiliar da G-Transp correto? isso encaminhe a comissão parlamentar de crédito dos últimos três anos está toda essa planilha que não é fechado mas é uma planilha mas em meio magnético né porque senão é muito papel o que acontece é o seguinte tem um projeto meu que eu quero gostaria que fosse votado colocado para discussão aqui esse esse ano ainda o projeto 238 barra 2015 desde 2015 não é e está aqui olha estabelece programa estadual de mobilidade urbana com princípios e diretrizes aponta para controle público do sistema seu planejamento de gestão e uma estratificação sim da gestão inclusive estabilizando estabilização da bilhetagem eletrônica dos recursos que entram no sistema quer dizer nós temos trabalhado e tentado dar a nossa contribuição como poder legislativo e a gente vai ver se conseguimos isso esse ano pelo menos ser votado vamos tentar eu queria aduzir senhor presidente que eu fui relator desse projeto na ccj ele está pronto para ir a pauta vamos solicitar o presidente da ciliana e coloque esse projeto em pauta queria agradecer a todos vocês e segunda-feira 10h30 nós vamos abordar a questão de fute de cabo e todas as consequências que vem causando no atraso dos trens e o povo sofrido que utiliza o sistema obrigado a todos Obrigado